porque eu fiz isso e não entrava nada, cara ninguém entrava aqui quando eu abro já entra um monte ficava e não ia e seu irmão montou o aquário? ainda não levou mais uma semana o resto quando você quiser trazer teu nível de bateria está baixo quando você quiser trazer um o teu filho para pescar aqui na frente da moreta pega um peixinho tipo o lambari que chama carapicu pega de monte, traz ele aí que ele vai se divertir eu não sabia disso eu vi um campeonato que estava tendo aí falei com os caras beleza, já estão entrando aqui quando der tá bom ele vai se divertir bastante tá bom, beleza um abraço, obrigado Cléo tchau boa noite pessoal pra dizer a verdade meu computador eu estava falando com um amigo aqui que me auxiliou novamente deu problema e eu tenho eu não sei quem criou dois canais quem mexeu pra mim criou dois canais no no youtube e abriu outro e impressionante como eu não sei mexer nisso aqui só um minutinho pessoal Johnny tudo bem Johnny quando quiser vir buscar tuas varas marca aí tá ali, já tá aqui já já separei hoje tá talvez talvez o Manoque o Manoque venha pescar comigo amanhã mas de dia à noite eu estou por aí beleza tá tá bom tá bom eu durmo tarde quer dizer que não há problema tá bom então um abraço até mais tchau tchau desculpa aí pessoal atendendo os amigos aqui bom, vamos lá Thiago Araújo, boa noite bem, graças a Deus Márcio Fernandes, boa noite Márcio Dias, boa noite Marcelo Ferreira, boa noite olha o Paulinho aí que discussão aquela, hein Paulinho coisa incrível rapaz eu acompanhei por fora aqui e vou te dizer mais incrível eu fiquei abismado com com a atitude do rapaz não que não se deva defender aquilo que se acredita mas precisa ter conhecimento antes pessoal aqui não sabe o que eu estou falando na grande maioria que não participou desse bate-papo mas a gente vai conversar a qualquer hora Thiago Pretel, boa noite Thiago Matheus Santos Matheus Santos, boa noite Márcio qual a sua opinião sobre os testes em CP? por que os youtubers de Marinho são tão desunidos? essa é uma pergunta bastante interessante eu acho que primeiro tem o lado do ego pessoas que muitas vezes escrevem eu digo isso sempre uma coisa é você ler o que a pessoa escreve outra é falar ao vivo você tem entonação de voz a leitura é muito vaga ele escreve ali muito frio, gelado aqui ao vivo a gente consegue conversar a gente consegue trocar ideia, bater papo e às vezes sai até confusão eu vou dizer para você que na Europa grandes aquaristas que eram amigos eu sei que eu vim de lá eu fui para lá várias vezes acabaram virando quase que inimigo devido a a coisas que defendem com unhas e dentes e muitas vezes não tem fundamento nenhum que estão defendendo não é uma coisa que se estudou ou se aprofundou quando a gente diz que o lado acadêmico para poder ter uma certeza eles não fazem uma única experiência eles fazem um monte de experiência para poder chegar num número para poder chegar num conceito digamos assim mas finalmente onde você pode afirmar determinadas coisas porque em ciência dois mais dois em matemática são quatro a ciência já comprovou várias vezes que algumas teses caíram com o passar dos anos foram descobrindo coisas novas e essas teses às vezes elas não serviriam mais nos dias de hoje então é isso que causa um monte de avalrecimento um monte de problema agora a minha opinião sobre o teste ICP ela é muito simples eu sou voltado a um aquarismo como todos sabem mais barato eu venho discutindo isso há muito tempo suponha você que amanhã eu tenho uma empresa de produtos top eu tenho o melhor skimmer do mundo considerado eu tenho a melhor bomba do mundo eu tenho a melhor iluminação do mundo não adianta isso tudo aí você pega uma pessoa que tem um material muito mais barato um material muito mais comum que monta um aquário e fica maravilhoso e aquele que tem todo o equipamento top não sai do lugar porque não é o equipamento eu venho falando isso faz tempo é o dono é a pessoa que cuida é a pessoa que estuda é a pessoa que se envolve ele não quer só ter um aquário ele quer aprender a ter e cuidar do aquário essa é a diferença então ele passa a ler bons autores sai fora desses grupinhos que está cheio de notícias que me arrepiam meus cabelos e obviamente essas notícias eu vou dar só um exemplo porque tem muito mais que isso esses que falam baixou a temperatura meus peixes pegam o índio isso é o fim do mundo isso é a face de pessoa que fala isso porque ela pode ter até um bom conhecimento mas nesse quesito não sabe nada é mais ou menos por aí e às vezes essa pessoa que fala essa besteira tem um bom aquário eu conheço gente que de química não entende nada eu sou não sou professor professor de química nunca fui não entendo nada de química não entendo nada de iluminação mas é engraçado as pessoas que vêm a minha casa e sempre vieram pessoas do Brasil inteiro até de fora do Brasil viram meus aquários e acharam que não era o melhor era um bom aquário um aquário satisfatório um aquário não posso classificar como o melhor era o meu aquário eu vi tantos aquários bonitos acontece que eu sempre montei com equipamento mais básico eu venho dizendo há quanto tempo que skimmer não é o coração do aquário mas se fala muito por aí o coração do aquário são vocês que tomam conta do aquário esse é o verdadeiro coração do aquário agora o teste ICP com meu amigo o Matheus Santos ele vem como uma ferramenta para ajudar as pessoas que não tem muita paciência de saber como é que está a água do seu aquário então ele vai te dar dados para você poder corrigir e ele mesmo fornece pelo menos é o que eu li ele mesmo fornece o material para que você corrija é uma boa ferramenta pode ser uma boa ferramenta quanto custa vamos falar em custo aqui no Brasil quando chegou era 350 reais para fazer o teste da maneira que foi explicada deu a impressão que você fazia um teste e estava pronto descobria as falhas que tinha corrigia e pronto esforço deu a entender porque muita gente me perguntou isso e depois nós sabemos que um aquário bem cuidado tem que se manter a qualidade de água em uma linha reta o ano inteiro ela não pode ficar oscilando ela aceita uma certa oscilaçãozinha mas se pudesse manter uma linha reta você teria uma boa qualidade de água você teria um bom aquário lógico associado a boa iluminação associado a movimentação de água dentro do tanque mas a água é um dos fatores principais é ela que faz com que um coral possa morrer aumenta a amônia logo de princípio depois vem nitrito depois vem nitrato depois vem fosfato depois vem pragas então o teste ICP viria para somar vem para somar agora é o que eu digo Matheus quanta gente eu conheço que tem aquários maravilhosos e não existe ICP agora calcula 350 reais hoje daqui 60 dias mais 350 e assim vai a cada 60 dias você tem que corrigir se você quer uma água perfeita através desse teste agora quanto se falou dessa água ser coletada aqui leva x tempo para chegar lá e de lá para cá vem um resultado e quando esse resultado chega aqui provavelmente já alterou alguma coisa ao contrário do que ele está mandando você colocar porque quem tem corais duros sabe o que consome um aquário de coral duro se ele tem muitos corais duros o consumo é muito alto reserva alcalina cálcio magnésio isso é muito consumido magnésio é uma proporção menor mas reserva e cálcio vai que é uma beleza então o pessoal pensa que eu sou contra o teste de CP eu sou contra o custo do teste de CP é uma diferença muito grande quantas pessoas gostariam de ter um aquário marinho e nem pense em começar chega numa loja vai comprar o peixe mais barato que tem um palhacinho 70 reais tem loja que vende a 90 sabe o menor custo de um aquário marinho que eu venho falando há muitos anos é a caixa de vidro e mesmo assim tem aquele que ainda manda fazer um vidro mais fino para gastar menos esse um dia vai se arrepender amargamente porque existe uma tabela para você ter uma certa segurança então quem faz com o vidro mais fino imagine um ano depois do aquário equilibrado aquilo trincado porque estava no limite quantos já aconteceram isso que eu tenho consciência de saber então não é que são desuníveis um defende de um lado o outro defende de outro é como torcedor de futebol eu torço para o Palmeiras o outro torce para o Santos o outro para o Corinthians e um não pode ver a cara do outro são fanáticos não é o meu caso eu sou fanático por aquário gosto do futebol pratiquei joguei fui treinador profissional dentro dos meus limites e posso te garantir que essa desunião existe infelizmente o ego principalmente é uma coisa que pesa muito muita gente viu João Carlos Basso citar nomes aquilo que eu cito mesmo de gente que falava besteira nós estamos aqui trabalhando faz anos que eu faço bate-papo com a turma participo de participava desses fóruns da vida e hoje não participo mais porque honestamente não tenho mais saco para ficar perdendo com esse pessoal mas eu fui guerreado em todos eles em todos eles me massacraram como fizeram agora o meu amigo doutor Miguel Mias que é um cara é uma bondade de pessoa um cara que tem um conhecimento um estudioso de primeira linha tudo a cadeira a cara é bom demais saiu uma discussão quiseram arrebentar com ele e eu achei aquilo lá uma falta de educação tremenda primeiro que ele não ganha nada para isso nunca cobrou nada de ninguém tenta passar informações valiosíssimas você vê pessoas que não é do ramo querendo rebater como eu digo sempre ninguém chuta cachorro morto o cara que quer ganhar um espaço ele vai de cima do melhor começa a combater o melhor ele acha que ele está sabe por cima da carne frita e não é bem assim então esse problema de ser desunido isso é um problema do homem também você veja nós tínhamos um governo anterior que deixou o Brasil num estado lastimável uma presidente que analfabeta totalmente a gente vê os discursos que ela faz ao vivo você não consegue entender o que ela está falando e ela quebrou o país isso todo mundo viu agora nós temos um novo presidente que fechou as torneiras de tudo quanto é lado e lógico quem recebia dinheiro fácil dele está jogando está de estilinho e bolinha de vidro tentando acertar a cabeça dele porque o cara quer ser direito quer ser honesto pelo menos está demonstrando que o pessoal não deixa por que que o seu Amaya e seu Alcolumbre estão sempre dando contra naquilo que ele pensa já que ele diz que o Senado é que leva o país onde é que o país está acorda povo brasileiro o país está nisso por causa do Senado e por causa dos deputados lá que são os analfabetos criam leis para eles próprios recebem um salário do tamanho do elefante e agora nos tiram 2 bilhões e 400 do nosso trabalho para favorecer a campanha política dele porque agora vai começar a campanha o Brasil para aqueles caras ficam pensando só em fazer com chavos ali para eleger quem eles querem para poder governar o país e o presidente fica fazendo um papel de bolo lá em cima manda as coisas eles não aprovam ou rebatem diz que não serve agora olha que interessante nós temos estava vendo hoje na televisão já na sexta-feira passada começou o carnaval milhões de pessoas na rua para o carnaval por que que esses milhões não vão pressionar os nossos governantes não para o carnaval estão prontos saem alguns milhões agora lá estão fazendo o que querem com o nosso povo não temos hospital não temos saúde que preste não temos escola que preste não temos nada devido a esses vagabundos e esses vagabundos estão lá porque nós não fazemos nada para cobrá-los para eles o carnaval é uma maravilha já vão parar agora só voltam grande como o povo é teria que ser um pouco mais duro como é o povo europeu em vez de sair agora para o carnaval tem aqui todo mundo lá em Brasília e fechar aquele congresso lá uma vez porque eles prometeram votar a PEC 500 não sei quanto prisão em segunda instância quando o povo saiu da rua na segunda-feira se o Alcolombo já reuniu todo mundo não esfriou um pouquinho ele já passou para fevereiro agora ele disse que não dá porque tem o carnaval eu já sabia que tem o carnaval e agora vai passar para junho e os bandidos estão soltos e o povo pediu para aprovar ele falou não vamos aprovar não nada não vamos aprovar nunca se aprovar eles vão presos então vamos deixar um pouco o carnaval para lá e vamos cair em cima desses caras somos todos tontos eles fazem de nós o que eles querem porque nós não reagimos ai como eu gostaria que essa turma do carnaval estivesse indo toda para lá pressionar pressionar até que mudasse a lei então é assim a desunião é é uma coisa que acontece em todos os grupos de aquarismo eu mesmo já briguei com um amigo que eu não poderia brigar mais de 30 anos fiquei chateado o que vai fazer mas acontece bom Luciano Sérgio como faço para remover muda de coral da base de corna trânsito bem a primeira precisa de um cuidado especial uma uma boa chave de fenda devagarinho vai cutucando vendo ela está grudada tira tem coral até que você pode com uma serrinha serrar e replantar de novo até porque nas bases é onde se encontram os parasitas que podem infestar e fazer com que seu coral morra mas geralmente a gente remove com uma chavinha põe por baixo se aquilo tiver um pouquinho de massa epóxi vai cutucando devagarinho até sair vai levantando faz uma alavanquinha outros usam uma ferramenta mais perigosa que são lâminas lâminas são muito perigosas de mexer então precisa tomar muito cuidado com isso aí mas é é simples é fazer uma alavanquinha com uma chave de fenda fenda normal ou então uma faca mais dura dá para fazer tranquilamente Diego Henrique boa noite Lucas Biancato boa noite Paulo Henrique boa noite ó ó Pedro deixa eu falar uma coisa mostra esse aquário hoje olha lá meu aquário hoje é um cilindrinho de vidro tem quatro peixinhos lá dentro nove litros e meio e logo logo alguns coraizinhos está maturando a impressão que eu tenho quando vocês pedem para eu mostrar o meu aquário isso eu vou falar com muita sinceridade o cara fala pô esse cara fala tanto por que ele não mostra o aquário dele eu preferia que você procurasse as pessoas que frequentavam minha casa e que não são poucas na internet você vai achar um monte esses vão poder falar porque eu vou fazer 75 anos desse ano eu não tenho mais paciência adoro o negócio estou aqui para tentar ajudar mas eu não tenho mais paciência de cuidar de um aquário olha agora era 6 horas da tarde eu atravessei a rua aqui em frente fui pescar uns peixinhos desse tamanho para me distrair um pouco eu adoro pescar não importa o que basta eu ter uma varinha na mão para mim já hoje hoje a minha cabeça fica leve gostosa então eu não tenho mais aquário para mostrar o meu conhecimento são 50 anos de prática eu nunca me me pus acima de pessoas que tem um conhecimento vasto de química de iluminação eu sempre disse que eu sou um prático eu conheço muita gente como eu falei agora no início do nosso bate-papo que tem o melhor equipamento do mundo e o pior aquário do mundo e conheço gente que não tem equipamento nenhum e tem aquários fantásticos e não tem conhecimento nenhum como eu de química mas tem um olho muito bom sabe olhar sabe ver as diferenças que precisa conhecer isso tudo vai sendo adquirido eu estava vendo eu assisto algumas lives que fazem porque também alguma coisa eu aprendo óbvio e numa delas um grande aquarista aqui brasileiro já falou assim com o tempo seus olhos aprendem a ver o aquário e dizer se está tudo bem lá dentro ou não sem fazer teste nenhum eu comecei a falar isso desde o tempo do Riff Corner do Rio de Janeiro do Brasil Riff do IPAC do Riff Clube e até lá em Portugal que eu fui como VIP lá um tempo que me colocaram como VIP falei isso e sabe o que aconteceu? eu viram na minha cara eu falei um dia vocês vão aprender leva tempo mas tem um dia em que o aquarista olha o aquário dele e percebe que tudo está bem oral bonito aberto peixe bem tudo tranquilo você quer medir o que? agora é o tal negócio isso não é do dia para a noite isso vai levar um pouco de tempo mas vai chegar o dia que o teu olho vai dizer isso que eu venho falando faz tempo porque lá fora eu aprendi dessa forma com outro grande aquarista que é o Julio Sprung quando olhando o aquário dele na casa dele eu falei cadê seus testes? ele falou está na sua frente e eu não entendi fiquei procurando como está na sua frente que ele quis dizer estava a caixa de vidro com os corais lá dentro foi isso que ele quis dizer eu demorei para pegar eu falei cara não estou vendo teste nenhum aqui ela tem um tubinho de calvácer aqui e mais nada e é o que ele usa um carvão ativo e um esquimezinho acabou engraçado isso e eu cheguei a essa conclusão que o melhor teste é o olho do aquarista ele leva tempo mas ele aprende então Pedro procura ver com quem tem no meu livro as fotos do meu aquário que você pode ver lá as fotos do meu aquário e pergunto para quem frequentou minha casa o que acharam dos meus aquários aquaristas que vieram do exterior que são autores de livros todos gostaram então tive aquário premiado no RIF2 SWIF você vê então hoje graças a Deus eu estou mais para pescaria continuo falando do assunto porque gosto muito não quero perder o fio da meada aqui continuo estudando continuo assinando revista de aquarismo continuo comprando livro de aquarismo que eu compro mesmo todo mundo sabe que eu compro apesar de ser autor de um livro eu compro eu quero aprender mais eu quero as novidades todas que estão saindo sempre eu tenho revistas que eu assino por um ano pulo um ano e assino de novo porque fica muito repetitivo mas para ver o lançamento de coisas novas que criaram o que descobriram de novidade mas geralmente durante um ano quando a gente assina a revista durante quatro cinco anos chega uma hora que ela começa a repetir porque hoje no aquarismo na realidade o que está faltando é o pessoal aprender a cuidar de doença porque a hora que aprender a cuidar de doença vai ter um aquário espetacular a grande maioria como eu vi outro dia o cara me ligou falou eu comprei um peixe que o cara me garanteu que estava no cobre na loja há 15 dias eu falei e você caiu nessa coisa direta e agora eu já sei está com o hipotidinho ou o que ele falou está tudo pintado o peixe o cara me garantiu eu vivo falando aqui faz 300 anos que eu falo não acredite em ninguém você tem que o aquarista tem que pegar o peixe e quarentenar na sua casa não tem jeito não faz é mais fácil pegar e jogar lá dentro depois dá um trabalhão danado ficar 90 dias 60 dias sem peixe nenhum lá dentro para com isso seja mais esperto a primeira coisa que está faltando aprender aqui no Brasil é sobre doença tanto de peixe como de coral pergunto aqui para todo mundo que está ouvindo quantos tem um livro sobre doença específica sobre doença ninguém de uns tempos para cá eu venho dando nomes Eduardo Nogue em doenças venho dando livro de peixe para o cara não precisar perguntar livro de coral estão começando a comprar e isso me deixa muito satisfeito e o livro não é nem o meu raramente eu ofereço o meu livro meu livro está lá para quem quiser comprar fiz com muito bom gosto sei que muita gente às vezes me liga aqui me faz 500 perguntas que tem as respostas todas no meu livro e eu falo com ele não precisa comprar meu livro se você quiser eu te dou as mesmas respostas que você está procurando isso prova que eu não vivo disso mas o meu livro é um livro bonito é um livro que a pessoa pode ter na cabeceira e consultar várias vezes porque com ele você monta um bom aquário tem muita coisa interessante lá e o que tem lá são minhas experiências de 50 anos mas raramente vocês ouvem eu falar geralmente eu recomendo o livro de fora até porque de doenças aqui o meu livro fala muito pouco eu não sou um especialista em doença eu sei ver um peixe doente sei como tratar mas não sou especialista muito bem Wagner Sila boa noite Maurício Nascimento boa noite boa noite a todos o Wagner Sila mandou aqui Diego Glidson Soares boa noite lenda viva daqui a pouco a lenda viva vai ser o amém da morte está na hora já de ir para o outro lado Paulo Roberto Sorocaba São Paulo Brasil um abraço estou montando um aquário novo de usar o mesmo substrato ou começar com um novo substrato um abraço Paulo o grande problema de começar com colocar o mesmo substrato sem saber o tempo que você tem se você estava com alga no aquário porque esse substrato pode estar impregnado de fosfato cada vez acumula mais cada vez acumula mais está montando um aquário novo eu sou de economizar mas a não ser que você para usar o mesmo substrato não é só clorar ele que vai tirar fosfato eu acho que teria que usar um ácido não sei se muriático eu não me lembro agora mas como a gente usa hoje um centímetro dois no máximo eu colocaria um substrato novo esperaria maturar para ser honesto para você você vai ficar já que está fazendo tudo novo gasta um pouquinho mais mas não põe dez centímetros nem seis como o logista fala dois centímetros está bom demais Cléber Teixeira boa noite Matheus Santos Matheus Santos está aqui viu umas acrópolas gigantes fiquei encantado com esses animais já teve alguma experiência com esses animais bem eu montei um aquário de acrópole o primeiro da minha vida em 2009 tem o filme dele no meu canal que o Valmir Busato fez na época eu sempre tive coral soft e tive sempre gostei desses corais mas um dia falei vou montar um aquário de coral de SPS para isso o que eu precisava como montar um aquário eu já sabia eu precisaria entender um pouco mais sobre a coral e aí o que eu fiz o óbvio procurei Roberto de Nandai procurei Carlinho das Acrópole fui tomar uma aula só que a aula não precisou ser cumprida porque os anos que eu tinha de aquarismo eram suficientes só queria saber quais os segredinhos quais as mancadinhas quais os os peguinhas para não errar peguei dois mestres grandes mestres e ganhei mudas de um centímetro e meio desses mestres e que um ano e pouco depois vieram a minha casa pegar muda dos próprios corais que me deram o alicatezinho cortava e eles levavam as mudas e olha eu digo uma coisa para você se você vai fazer um aquário de acrópole vou te fazer uma recomendação bastante interessante que é o que eu fiz na minha casa e funcionou como uma maravilha primeiro que eu fiz um aquário de coluna d'água muito baixo segundo que para evitar que a acrópole precisaria uma grande movimentação de água e olha que eu tive elas muito coloridas eu tinha uma equinata blue fantástica assim eu fiz uma coluna d'água que acho que dava 32 centímetros aí vocês me perguntam bom e você usava substrato não eu fiz diferente eu pus cimento e cola no fundo do vidro primeiro eu arrumei um isopor porque o aquário era alto arrumei um isopor para tirar a altura do aquário fiz um relevo cavocando o isopor enfiei ele dentro do aquário em todo o contorno eu deixei um centímetro menor e eu enchi de cimento e cola nesse contorno entre o vidro e ele depois eu pus uma camada de cimento e cola nesse relevo que eu fiz nele e colei rochas naturais cloradas em cima sendo que eu deixei dois buracos de cada lado para pôr um pouquinho de areia para os alicoides que eu gostava muito se enterrar poliqueta essas coisas mas lugar pequeno que por mais bomba que eu pusesse aquilo não mexia e coloquei olha que interessante o Matheus eu usava T8 lâmpada T8 Actilic Blue duas para uma branca da Philips Activiva 17 mil caro não tinha mais nada usei refletor asa de gaivote esse era caro alemão perfeito refletor ela dava um unhancer muito grande jogava muito a luz para baixo e como a coluna d'água era baixa para você ter uma ideia as mudinhas de acrópola de 2, 3 centímetros como foram crescendo formavam bases de mais ou menos uma bolinha de futebol de salão antiga aquela menorzinha a base que era coluna d'água abaixo então eu tinha uma grande circulação oxigenação altíssima porque quanto mais baixa a coluna d'água e movimentando e quebrando bem a superfície você faz com que a troca de gases seja muito grande e isso fazia com que esses corais crescessem muito e a base ficava enorme isso funcionou maravilhosamente bem eu não tive nenhum problema todas foram tratadas antes de colocar todas as bases foram feitas novas cortavam galhinho dele me deram galhinhos cortados de cima para evitar parasita foram muito bem olhados com lente antes de colocar para ver parasita aí fui plantando e esse aquário está no meu canal se alguém quiser ver se for a procurar está no meu canal foi até o Calvete que colocou tem gente que diz que acróporas são muito difíceis de manter eu não tive dificuldade alguma não sei se pela experiência de outros corais por um bom olho clínico e por ter dois professores como eu tive Nenadá e o Carlinhos foi fácil demais sabe me ensinou o que tinha que fazer eu fiz e mantive cálcio em 420 reserva em 7 magnésio em 1300 e fui embora me trata acho que a 003 ou fosfato e me trata acho que eu tinha 2, 2,5 nem me lembro agora era um pouquinho mais alto mas funcionou maravilhosamente bem e quando as pessoas falam olha a clópora é muito difícil não é que é difícil difícil é o aquarista entender que ele tem que manter uma qualidade de água e iluminação perfeita boa correnteza e um outro detalhe que eu acho bem importante é uma iluminação bem favorável você vê Activity Blue T8 antiga com Activity da Filipe 17 mil caras duas por um na minha casa funcionou bem por causa da cúmula ser baixa e a asa de gaivota evidentemente esse aquário está no meu canal se alguém quiser se dispor de coisa procurar vai ver lá enfim nós temos que falar uma coisa para o aquarista esses animais mais comuns que estão chegando no Brasil há mais de 20 anos estamos falando dos mais comuns de coral e peixe não tem mais segredo nenhum nenhum o que precisa é pôr num aquário que está bem estabilizado não um aquário novo que está sujeito a ciano e alvo e bababá bababó e atomácia e dinoflagelado e um monte sabe um aquário bem estabilizado bem maduro você coloca os corais meu amigo e todos eles tem que ir para frente não tem mais segredo olha eu assino tanta revista eu leio tanta coisa não tem uma descoberta maior hoje para fazer funcionar tem loja que enchendo de de alimentação para você colocar para o coral que não é que eu não indico eu tenho medo de indicar porque o aquarista eu sei como ele é lá anda por uma gota ele põe no mínimo 20 que ele quer ver aquilo florescer na hora então ele começa fazendo tudo errado o aquário enche de alga dá desespero no cara e ele não entende por que tudo que se fabrica sendo usado corretamente já foi testado e vai para frente agora eu praticamente só alimentei meus peixes foi tudo que eu fiz até hoje nunca me viram colocando o que eu colocava aliás de vez em quando que eu aprendi na Alemanha esse fermento fresco que guarda na geladeira aquele fresco cortava uma pontinha de 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 cabecinha de fósforo diluía na água e jogava que nem um fungo os corais se alimentavam daquilo uma vez por mês isso aí às vezes eu não lembrava mas era mais alimentar os peixes e pronto Fernando 3 boa noite e Roberto em convenição no caso da falta de energia qual o período que o senhor acha seguro deixar o aquário totalmente parado aquário 200 litros corais molhos dois palhaços e um tango olha eu com mais que isso fiquei mais de oito horas nunca tive problema sabe agora obviamente que o sistema que eu uso de uns anos pra cá que é o close loop em que a água pega de baixo não tem menos oxigênio é um canhão voltado pra cima quebrando a tensão e oxigenando e aquilo vai voltando pro fundo quando termina a energia geralmente por oito nove horas eu nunca tive problema eu acho interessante lógico ninguém quer perder os animais talvez o mais barato é ter uma bombinha essas que a gente usa pra manter camarão vivo quando vai pescar ou isca viva uma bombinha pilha que você coloca ali tem quem faça ela colocada numa bateria cada um faz de um jeito tem outros que usam no break tem uma série de coisas mas eu até oito horas eu nunca tive problema Márcio Fernandes para um aquário de 200 litros quantos milímetros o vidro o senhor recomenda quantos litros de santo obrigado e abraço ok veja aquário de 1 metro 50 50 seria 250 seria 250 litros se fosse ele cheio d'água e eu sempre recomendo usar um vidro mais espesso o cara vai dizer bom vamos fazer 6 milímetros travado vai bem faz mas eu por mim prefiro um aquário pro resto da vida com um vidro de 10 a diferença vai ser muito pequena veja isso eu já presenciei se a gente vai contar aqui eu tenho 500 mil histórias para contar eu estava uma vez um fabricante de aquário não vou dar nome evidentemente para não prejudicar o aquário chegou um cliente lá eu queria fazer um aquário e tal aí chegou lá com um aquário de 1 metro 50 50 que é o básico e o dono da vidraçaria estava sem vidro de 10 milímetros porque eu mesmo vi esse dono recomendar para um outro faça 10 milímetros esse modelo que é mais seguro como ele não tinha ele falou ah faça o cálculo para o senhor já quando ele fez o cálculo o cara estranhou falou me pediram bem mais ele falou não eu estou fazendo com um vidro suficiente 6 milímetros travado o cara comprou eu não ia me meter lá para falar comprou e deve estar com o aquário até hoje mas corre o risco de amanhã um trinco ou um aquário maduro perder tudo porque é um vidro que está muito no limite ele trava mas está muito no limite como ele não tinha vidro de 10 ele logo sugiriu e o cara gostou do preço mas o ideal seria fazer em 10 milímetros agora um samp 200 litros qualquer samp 40 50 litros não vai bem não precisa mais que isso pessoal acha que lógico se você tiver um samp maior olha que interessante precisamos comentar isso não vai dizer o baço disse só disse isso não é então eu quando faço os meus aquários o meu samp é exatamente o tamanho do meu aquário embaixo só na altura aqui não mas em área é por diversos motivos quando falta energia o meu skimmer ele não sobe mais que 5 milímetros então o meu skimmer não vai ficar desregulado nunca eu não uso nenhuma divisória todo mundo já sabe diz que faz tempo que eu não uso divisória nenhuma porque não tem perigo do skimmer transbordar da forma que eu faço então não precisa o que acontece com isso eu aumento o volume de água e eu fico com ele mais estável mas veja uma pessoa que sabe manter bem um aquário consegue manter bem um aquário ele domina um aquário de 5 litros como domina um de mil a única coisa que eu disse que eu preciso mais cuidado porque tudo nele desgasta mais rápido desgasta não consome mais rápido a reserva cai mais rápido o cálcio cai mais rápido tudo temperaturas frias esquenta pouca água então precisa mais cuidado mas não que não dê pra manter tem nada a ver tem nada a ver tem gente que acha que precisa de um baita samp a água tem que cair dentro do samp pro seu skimmer poder processar pro seu carvãozinho que tá lá se você tem algum reator de ketomorfo você tem reator não se tem uma alga ketomorfo lá pra fazer um refúgio você tem um ATS é pra isso basicamente colocar um reator de cálcio hoje a maioria tá usando barro pessoalmente tem aquário pequeno então sabe é ficar fica muito muito simples hoje fazer um aquário assim com um samp pequeno não tem necessidade os primeiros aquários da Red Sea que chegaram aqui era com aquele samp traseiro que era meu sexto vídeo eu criei em 88 aliás criei em 80 só apresentei acho que em 88 se não me engano foi algo assim Divo Zardo boa noite Cléber Trecheira qual foi sua perda mais triste no aquarismo e qual o seu maior aprendizado grande pergunta Cléber veja eu uma vez montei um aquário na minha casa de 4 mil litros eu comprei uma casa nova na Petrópolis onde eu morava eu tive duas casas no bairro na Petrópolis eu estou falando da mais antiga que era na rua a Dom Paulo Mariano foi a última mas antes eu morei um pouquinho mais pra cima agora não me lembro o nome mas vários amigos visitaram eu comprei uma casa cujo eu fiz uma divisão de sala eu fiz um cesto vidro lateral e fiz não tinha santo embaixo eu fiz um aquário de 4 mil litros com vidro de 19 mil litros e não tinha essa experiência toda de saber porque eu não fiz móvel de madeira eu fiz de concreto e eu apoiei o vidro em cima do concreto fiz uma borracha fina preta que eu comprei na lada da borracha tinha 2 milímetros acho que 1 milímetro e apoiei em cima o concreto era bem liso bem pra vocês terem uma ideia eu era bem jovem aquela casa eu casei em 70 fiquei 4 anos na rua Aurora a princesa Antônia aí eu fui pra princesa Antônia na nova petrópole bem isso em 1975 por aí eu tinha então 25 anos 26 anos mas era só de peixe eu mergulhava muito naquela época principalmente na laje de santo e eu coletava meus peixes eu fiz uma divisão de sala com 3 lados você tava na sala de estar viu o aquário você tava na sala de jantar viu o aquário 4 mil litros de ar eu tinha uma Brasília eu acabei com a Brasília ferrujou tudo arrumei 10 galões de 40 litros e punha no banco de trás e um pouquinho acho que era no banco de trás que eu colocava tudo no banco de trás e até no banco da frente que eu ia sozinho eu trazia 400 litros cada viagem subia descia a serra subia descia a serra subia comecei 4 e meia da manhã de um sábado isso já era umas 10 horas da noite eu fiz a última viagem eu tava esculhampado eu almocei eu tomei um lanche no caso queria encher aquilo de qualquer jeito e eu trouxe eu fiz eu em 2 dias fiz 10 viagens 400 litros me cansei bastante passou uma semana você via aquele mundaréu de água com aquelas aqueles corais antigos de cabo frio que a gente punha na cana já pra ficar morto era só esqueleto eu falei pra minha mulher bom sábado eu vou dar um pulo um guarujá vou pegar um sargentinho de uns 2 centímetros vou colocar aqui o sargentinho aguenta bem a amônia já tinha uma semana girando a amônia já tava no pico máximo ia começar a cair e ele aguenta bem a amônia e nitrito quando eu vou pegar já vou alimentando vou começar a formar as bactérias e fui isso foi o dia mais triste pra mim no aquarismo quando eu eu cheguei em guarujá uma chuva desgraçada um mau tempo miserável e eu lá tentando pegar o sargento acabei pegando um aqui uma prática louca eu não achava sargento em lugar nenhum o mau tempo sei lá o que era as poças tudo mas eu consegui voltei pra casa todo animado quando eu desci do carro minha mulher tava na porta me viu chegar falou você não vai gostar muito do que você vai ver mas dá uma olhada no seu aquário você já fica com a pulga atrás da orelha dá uma olhada você não vai gostar muito eu entrei olhei não vi nada tava cheio d'água olha direito um dos lados tinha um trim o vidro trincou não vazava uma gota d'água mas tava aquela trinca tava na cara que aquilo a qualquer momento eu ia começar a vazar fui numa loja de material de construção de uns amigos dos irmãos Coco eram clientes meus inclusive peguei umas caixas d'água de plástico que eles tinham lá e consegui guardar toda a água no meu quintal coberto bonitinho não sei se era plástico o que que era mas acho que é eu guardei todos aqueles quatro mil litros lógico que eu perdi um pouco mas eu tinha uma reservinha lá de uns quarenta litros bom tinha que desmontar tudo aí eu fui na Santa Marina conversar com o engenheiro da Santa Marina que podia ter ocorrido antiga Santa Marina que hoje tem um outro nome hoje foi comprada por uma outra empresa e lá o engenheiro me falou olha isso eu pôs em cima do concreto conforme o calor aumenta ele dilata e pode ter forçado o vidro porque o senhor não pôs uma boa base de silicone ali de borracha e provavelmente ele fez trincar o vidro imagina tive que tirar aquele vidro colar um novo cortar um novo vidro colar tive que tirar o aquário de lá tive que pôr uma boa base de isopor com isopor de dois centímetros esse foi o maior o maior o dia mais triste da minha vida sargentinha acabei colocando lá numa das caixas ficou vivo não teve problema mas ele é um trabalho que eu vou te contar e o meu maior aprendizado é o aquarismo bem eu tenho que lhe falar que quando eu comecei em 69 nós não tínhamos nada eu era aquarista de água doce gostava de neon de rodostrum esses peixes cruzeiro do sul eu não tinha verdadeira paixão nesses peixes mas comecei a mergulhar com 15 anos e fui mergulhando e snorkel naquela época no pé do pato fui vendo as maravilhas e um dia resolvi em 69 montar um aquário com um sargentinho que foi meu primeiro peixe depois do sargento o primeiro peixe coletado mergulhando foi um paru mas o primeiro coletado de poça foi o sargento então eu tive que aprender na marro eu fiz 60 caixinhas de vidro de 60 litros de cada um e naquela época era compressorzinho de ar com filtro biológico e conchinho eu pus 60 espécies de peixes diferentes um em cada quadro um tricolor um ciliares um paru um alicoides eu tinha senocefalo na época radiatos hoje é brasileiro radiatos tinha o mais comum que agora não me lembro o nome eu tinha a quétodo sedentário eu tinha a quétodo dos nacionais eu tinha até um quétodo que tem muito que é aqui em Recife tem não me lembro o nome agora pra cá pra baixo eu não tenho tibis triatros tibis sedentários ocelatos eu acho que é o nacional o ocelato um branco um creme muito bonito todos eles cada um quase 60 litros e na época eu punho um neãozinho móvel aquele que tira parasita então era um peixe puro até peixe voador eu cheguei a ter mirictis opulatus miripristis jacob holocentis ascensione cromis roxo do grego sargento tudo que é tipo de peixe que eu pude apagou tudo que eu pude coletar e pôr um em cada um eu tive lá garopa abadejo tudo pequeno na época eu coletei um peixe que era lindo aqui no macho mais que é o como é que chama oh meu deus quando ele é filhote ele é escuro todo pintadinho de branco coisa mais linda daqui a pouco eu vou lembrar o nome gostava muito desse peixe é da família da garopa então eu tinha isso tudo e eu na época a comida era tudo natural que eu trazia do mar eu pegava mexilhão eu pegava vô e comprava na feira camarão comprava na feira essa era a base alimentar dele eu trazia de vez em quando oriço para quebrar e dava ovas de peixe de paratizinha que eu pegava na feira quando eles abriam para limpeza eu pedia para guardar os ovos então eu alimentava com alimento natural não existia floquinho para marinho na época o meu maior aprendizado foi nessa época porque eu coletei uma espécie em cada aquário para poder fazer com que ele se alimentasse foi um aprendizado que eu tive que observar muito como dar o alimento cada um tinha uma maneira de começar a se alimentar um tricolor às vezes demorava três, quatro dias outros dois dias já estava comendo então esse foi um aprendizado e um outro aprendizado que esse também foi grande eu não sei aqui quantos aquaristas idade tem quem está nos ouvindo mas existia em São Paulo na Alameda Arapanés uma loja chamada Aquário era do Oswaldo Paz o pai dele era dono da Massa Zomanini queria que eu fosse sócio dele a todo custo e eu não entrei porque lá entrou um outro sócio que ele estava colocando que eu falei para ele que ia dar problema futuro então eu não quis entrar e o Oswaldo começou a trazer as primeiras importações de peixe marinho aliás quem trouxe primeiro foi o senhor Ernesto da Netuno que eu conheci em São Paulo depois o Oswaldo que abriu essa loja começou trazer peixe importado como eu tinha muita amizade porque eu ensinei muito o Oswaldo a montar aquário na época até depois ele mudou para os Estados Unidos montou uma loja em Miami hoje não tem mais porque a mulher dele fechou agora há pouco tempo existia até dois anos atrás no Chile bem ele é falecido já o Oswaldo começou a trazer peixe importado para o Brasil e ele falava assim João você me ensinou tanto que em vez de te vender os peixes importados eu sei que você tem bastante aquário na sua casa você faz o seguinte a hora que o pessoal chega aqui forma a fila formava a fila lá fora ele dava um número você tinha que entrar número um número dois um por vez quando chegava de noite ele estava exausto porque ele atendia das dez até sete horas da noite quando chegava peixe era um terror chegava muito peixe e ele vendia tudo num dia ia tudo embora e você quem entrava primeiro que era o número um lá chegava primeiro tinha direito a escolher o que queria e obviamente que sobravam uns peixes meio machucados meio sabe ninguém levava aquilo lá e dava pra mim de noite foi uma baixa o que sobrou embrulha leva a não ser que tivesse um peixe muito bom mas aqueles machucados foi um aprendizado enorme doente eu levava aquilo pra casa e tentava cuidar e eu tinha lá no começo não tive muito sucesso mas depois eu fui pegando a manha a gente usava um produto chamado organiguri que era cobre triquelatado com formaldeído uma coisa assim e eu comecei a pegar o jeito fui aprendendo com amigos meus aliás o pai do doutor Miguel Alguias doutor Sérgio o amor de pessoa amigo há 30 20 e tantos anos ou mais talvez mais de 30 anos nós nos conhecemos acho que em 78 77 por aí foi quem me deu algumas dicas desse cobre como usar esse cobre na época foi um aprendizado enorme com o pai dele nós mergulhávamos juntos fomos pra Bahia mergulhar fomos pra Cabo Frio Búzios eu e o pai dele eu conheço o Miguel desde que ele tem 12 anos de idade e que interessante foi um aprendizado enorme aprender a curar aqueles peixes às vezes eu ligava pro Oswaldo e falava Oswaldo eu levei 12 tem 4 aqui em perfeito estado e mais 3 recuperando o resto eu perdi chegou muito mal recuperava 7 6 o peixe depois de 2 meses comigo estava perfeito esse foi um aprendizado muito grande depois Cleber eu fiz o que meu pai falou quando as coisas começavam a não dar certo por aqui meu pai foi claro comigo quem é o bambambam desse troço já que aqui você vai nesses lojistas não aprende nada pega um avião vai pra fora você tem livro aqui pega um autor desse que deve ser um cara muito bacana e aí por informações eu fui tirando eu peguei um gol e fui fui pra Itália eu rodei 17 dias sozinho minha mulher era muito compreensível pra isso sempre foi nunca tinha ido pra Europa só falava português e um pouquinho italiano alemão espanhol me virei fui pra Itália fui pra Alemanha fui pra França fui pra depois fui pra Canadá na máquina primeira máquina que eu participei foi no Canadá depois fui numa máquina em Kansas City acho que 5, 6 máquinas depois fui mais uma máquina fui 3 vezes na na Feira Internacional do PET em Nuremberg 3 não 4 vezes em Nuremberg sempre conversando com os bambambam procurando né apesar de não falar sempre arrumei um tradutor comigo lá que me ajudava e fui aprendendo e estou aprendendo até hoje até hoje ó eu acabei de mostrar eu recebi a Coral agora de janeiro fevereiro primeira revista do ano de 2020 revista que eu recomendo pra todo mundo assinar agora eu soube que tem italiano o Paulinho lá de Minas me falou que existe italiano se bem que hoje o inglês é fácil né põe um google tradutor aí a tradução dá pra dá pra maneirar bastante então gente esse foi Cleber o meu maior aprendizado óbvio que Júlio Sprung foi meu professor conversei com Al Jacob Nilson autor de livros belíssimos conversei com Daniel Kinnop isso tudo tem as fotos comprovando no meu livro eu ao lado das pessoas né é é conversei com um dos caras que mais entendia de coral no mundo doutor Verão até o livro dele que eu trouxe emprestei pra um médico que até hoje não me devolveu e eu não tô assim preocupado que ele me devolva porque ele foi muito bacana comigo e eu acho que era um livro grande de coral duro coral em geral mas mais era coral duro cara é uma sumidade conheci também numa desses dessas viagens que eu fiz então eu digo pra você assim eu tive muito muito como é que se diz muito aprendizado com esse tipo de pessoa com essas pessoas que estão aprendendo até hoje não paro de aprender sempre tem coisa nova nós temos aqui um aquarista doutor José Maio guardem esse nome ele é um médico aqui do Rio de Janeiro eu o conheci através do antigo IPAC IPAC ou Rife Club agora no meu nome conversamos bastante pessoalmente e ele foi o introdutor do fluconazol pra acabar com as algas do aquário e ele hoje é um cara que lá fora é reconhecido por causa disso e isso é interessante a gente esse aprendizado que a gente vai tendo é uma coisa muito bacana agora fora isso eu desenvolvi modelos de aquário eu sou um construtor de modelos de aquário eu fiz o diabo com caixa de vidro né e eu tento até hoje fazer com que as pessoas modifiquem aquela graninha que todo mundo usa por um simples pedaço de vidro mas o pessoal as vezes está na coisa antiga e na antiga vai mas muita gente já está mudando e vendo os benefícios que esse pedaço de vidro traz em razão da da como é que se chama da das grades Marcelo Ferreira moro no Rio e tenho um nano de 60 litros com ventoinha no verão minha temperatura chega a 29 graus depende da nenhuma eu não acho que 29 graus é uma temperatura desesperadora eu acho que 29 graus é bem eu me lembro quando o Valmir o próprio Júnior Mello estiveram mergulhando lá fora quando o Valmir falou que a água chegava a 31 31 graus e meio lógico que uma temperatura mais alta causou branqueamento mas eu acho que 29 graus eu não eu não me desesperaria de forma alguma agora a neona depende do tipo de neona que você vai manter eu acho que eu não tenho essa experiência para te dizer se uma neona nessa temperatura a maioria dos corais que eu tive resistiram muito bem a 29 graus até 29 vírgula 8 mais ou menos quando eu em São Bernardo eu passei por esse tempo Eduardo Roberto boa noite tudo bem já estou com todas as bombas já montei a caixa de vidro só falta os detalhes para colocar o ATF essa aqui deve ser doutor Eduardo se não me engano é que eu falo com tanta gente às vezes eu esqueço que legal montou a caixa de vidro eu gostaria até de vê-la o Eduardo e a gente pode depois discutir o problema do ATF aí com você tem várias maneiras que eu posso te auxiliar José Ronaldo para a quarentena de um caranguejo aranha posso fazer sem uso de medicamentos cítico para mãe e outros pode colocar um aquário separado aí deixa os 40 dias porque se ele vier com a água que tem aí e ele está sozinho no aquário 40 dias o íctio normalmente não tem no hospedeiro vai morrer antes então acho que não tem assim problema nenhum o problema quando nós trazemos um animal o nome dependendo de onde ele for adquirido a água em que ele vem pode ser um problema vem com um espódiozinho de íctio de odine broquinela você na hora de mudar joga lá dentro você está colocando mas eu não coloquei peixe nenhum e deu íctio veio na água que você trouxe o animal esse é o problema quarentenar é sempre bom não importa eu tenho amigos que quarenteno até até turbo braze qualquer coisa que compra paguro tudo é quarentenado são mais prevenidos eu acho que eles estão corretos Wagner Simons estou para montar um aquário de dois metros de comprimento quero fazer com caída para sampa em sexto vidro mas não sei se faço no vidro do fundo ou lateral me dê uma ajuda obrigado pode oh Wagner posso te garantir o seguinte funciona de todo jeito tanto na lateral como no fundo na parte mais estreita obviamente que se você fizer em toda a extensão e o aquário é estreito você tem uma água caindo em toda a extensão então não vai ter nata nenhuma quando você faz ele só no fundo estreito tem que fazer um jeito em que a água vá para frente para poder levar a nata que fica na superfície mas ele funciona da mesma forma eu tenho amigos que fizeram eu mesmo fiz na parte menor e eu punho um timer para de vez em quando desligar as bombas e ficar só de recalque só que a de recalque entrava do lado contrário onde está a queda então quando eu desligava as bombas de circulação e o recalque empurrando aquela água naturalmente ia descendo para o sampa e tirava alguma natinha que ficasse ali mas ele funciona da mesma forma fica a seu critério você acha que é melhor o fundo é como eu falei no fundo pega toda a extensão obviamente que você tem uma água mais cristalina de superfície Davi Levy dá uma dica de como fazer uma tampa para aquário para evitar salto aí é muito simples não recomendo usar alumínio como já vi algumas pessoas a não ser que você pinte esse alumínio com uma tinta epóxi que é neutro mas olha se você conhece aqueles tubinhos de água quente da tiga pena que ele não é tão barato ele é fininho 15 milímetros como os cotovelinhos e faça o retângulo ou o quadrado o que seja depois se você tiver paciência tem duas coisas que você pode pôr ali eu tenho um amigo que furou inteirinho e passou linhazinha de naiva fazendo igual uma raquete de tênis usa a linha 010 que é super fina transparente tem um pouco de paciência porque demora para fazer mas depois de pronto é uma vez só funciona muito bem sabe é uma coisa simples de você poder tirar e colocar basta que na caixa de vidro você coloque quatro apoiozinhos pequenos e você coloca ela por dentro do vidro então ela vai ficar paralela na parte superior apoiada nos quatro taquinhos quando um dia você precisa tirar tira coloca coisa simples de usar passa com cantoneirinha de caninho de água quente de 15 milímetros ele é branquinho fica bonito o acabamento ali ali você pode se você for a Guarujá a qualquer hora ali em Perequê tem aqueles construtores de tarrafo ele vai dizer se eu me compro uma agulha número tal e a linha e eu texto ela para o senhor eu faço a malha igual uma tarrafa aí linha bem fina coisa é só esticar em cima e amarrar com esses enforca gato bem pequenininhos sabe fica fácil de fazer não coloque nada para fechar o aquário precisa respirar a luz precisa penetrar no caso de acrílico o acrílico ele é bem transparente mas você vai sufocar o aquário o aquário marinho precisa respirar muito precisa ter uma troca de gases muito grande então eu acho melhor você bom se você está pensando tem aquelas eu não sei o tamanho do seu aquário da vida ali mas se é um nano tem aquelas pessoas que tem aquela máquina 3D ele te corta o acrílico interiço se é quadrado se é retangular pequenininho depois você põe a tela por cima o acrílico ele tem um problema grave depois de um tempo ele vira um árvore não fica uma coisa reta o caninho de PVC que eu recomendei ele fica extremamente reto muito bacana Hugo Santos Repitácia como resolver na sua opinião melhor maneira de resolver quando você vai pôr alguma coisa no aquário você quarentena para visualizar se você tem ela ou não começa por aí se poder extrair antes de colocar melhor existe uma um mundo de branco que o o nosso amigo Miguel Mias cria espera aí que eu preciso me lembrar o nome minha memória não anda ajudando muito mas é é uma lesminha bem pequenininha ele só se alimenta de pitássio para que acabar em compensação ela consegue entrar onde peixe nenhum entra porque nós temos dois peixes que seguramente comem bem pitássio um é o que é o mostrato que é importado e nós temos o nosso ketadon estriatus que é um especialista só que o ketadon estriatus hoje um menino um aquarista me mandou uma novidade muito interessante deixa eu ver se eu acho o vídeo para mostrar para vocês é a primeira vez que eu vejo é como se eu dissesse assim para vocês olha o rapaz comprou um mandarim lindo e está comendo ração avidamente ele conseguiu um peixe ele conseguiu coletar um estriatus deixa eu ver onde é que está isso aqui e ele disse o seguinte basta eu tenho estriatus comendo ração falei olha eu nunca vi come bem rômulo eu levei 10 anos para fazer um estriatus com ele na época era o peixe que mais me deu problema e aqui olha maravilhoso ele coletou estriatus colocou numa quarentena olha ele comendo ração dá para ver quando ele dá eu ainda perguntei ele não pega a ração e bica e joga fora ele falou não basta ele pega e engorda olha lá dá para ver direitinho ele está bem gordo olha que peixe lindo só que ele me diz que é coral olha lá eu já coloquei esse peixe no meu aquário cheio de pitada para fazer uma experiência ele demorou tudo ele ficou gordo aberto enquanto comia o pitada e aí a ração que ele dá é essa aí é pro não sei o que acho que é da tropical falou que tem um cheiro muito forte isso para mim é uma novidade tremenda pegar um quétodo eu preciso saber porque quando geralmente você compra um estriatus numa loja ele já vem doente ele não difícil comer o dele está comendo ração desde que ele trouxe mas é essa ração que ele exemplifica aqui deixa eu ver se eu consigo ver novamente a marca dela aqui ele ficou de mandar para mim ó é pró defen defensa uma coisa assim é da tropical eu não conheço essa ração mas ela aparentemente diz que tem um cheiro muito atrativo e ele come avidamente isso é uma novidade para mim muito grande porque eu sempre tratei esse peixe só com o ombro de fresco fazer ele ficar enorme um dia descobri que ele comia pitasa eu tinha um aquário trouxe um um estriatus coloquei no aquário tinha pitasa e fiquei observando mas eu mesmo cometei eu peguei em loja fui no mar peixe fácil de pegar fui lá fiquei olhando depois de umas 6 horas ele começou estava um pouco estressado eu vi ele começar e lá na pitasa e chupava ele inteirinho ele ali liquidou com as pitas mas tem um detalhe que é bom você entender ele tem lugares que ele não consegue chegar a pitasa está numa rochinha lá embaixo e tal ele não consegue chegar já com essa essa lesminha que o Miguel cria que vem do México ela entra em qualquer racha de pedra ela só come pitasa e ela vai pelo olfato ela só anda à noite para comer suas pitas eu preciso lembrar o nome dela que tem no meu livro é daqui a pouco eu lembro daqui a pouco eu vou me lembrar o nome enfim esses são casos de resolver o problema e você tem aquele camarão bailarino que é o que todo mundo recomenda mas há um problema muito sério tem o falso e o real que realmente comem e a maioria vende o falso por aí se pegar o real também eles vão em cima e comem as pitas também é uma boa há muita gente que vai dizer ah eu eu vou eu comprei o bailarino e não comeu nada mas não é o bailarino real aquele que realmente come é o falso bailarino isso é um problema Paulinho pedindo o mestre querendo falar com o que sabe menos eu vou pedir uma opinião dos seus sábios conselhos mês que vem tenha mudança e o aquário maior vai também coragem em frascos peixes também com compressor o substrato é raso como conhece será que aproveito? seu aquário também dá para aproveitar sim Paulinho eu se fosse você se eu quiser perder um pouco mais de tempo sabe aquelas bacias de açougueiro que são baixinhas eu pegaria uma pazinha dessas de lixo bem fininha pequena colocaria um pouquinho de água do seu aquário que você vai perder um pouco na mudança vai ter que ter uma parte de água nova e com a pazinha eu pegaria vamos dizer que isso aqui seja seu substrato eu já fiz muito isso com a pazinha você retira essa camadinha fininha aqui que dá o que? um milímetro que é onde estão suas bactérias aeróbicas que coloca nessa caixa com um pouquinho de água o resto que está aqui você pega mais um pouquinho de água do seu próprio aquário põe numa outra caixa e com a água você vai perder aí uns 40 litros no total talvez e aí vai pôr 40 litros novo vai precisar vai lavar essa areia você tirou essa camada da parte aeróbica que interessa porque pra baixo a gente sabe que não tem elas ficam na superfície pelo menos isso é os livros que eu li então ela fica nessa um milímetro aqui onde tem mais numa caixinha separada como se fosse o fundo do aquário com água leva lá e essa restante você tira nessa uma outra caixa pega um pouco de água do seu aquário lava e escorre lava e escorre depois na hora de montar põe primeiro aquela que lavou escorreu e por cima põe essa camadinha espalhando não vai acontecer absolutamente nada o aquário vai ficar muito bom eu fiz tanta mudança pra amigo que achava impossível a água fica um pouco turva põe um anguion aí pra dar uma ajudadinha um perlon você tem no equilíbrio seu aquário é verde não vai acontecer nada da água turvar um pouquinho obviamente se você tiver um prodívio da vida um pouquinho de bactéria ajuda também mas não vai acontecer nada ele não punha nada ele nunca aconteceu nada eu acho que deve aproveitar lava desse jeito que você acha que você é um cara cuidadoso você não vai ter problema nenhum pera que eu não moro perto se não te ajudava fez Mike tem um aquário montado há seis meses estou querendo modificar o layout coletei rocha viva clorei qual a probabilidade de dar pico de amônia nitrito qual seria o jeito certo obviamente que se você está com ele montado e vai tirar rochas velhas que estão super equilibradas substrato já que também ajuda muito nisso eu acho que essa loja que você clorou eu colocaria ela dentro de um tambor aqueles tambores bocados aqueles lágrimas põe água salgada uma bomba lá mexendo essa água lá deixa pelo menos uns 20 dias 25 dias olha bem que ela vai evaporar então você fica tem que repor água doce faz uma marquinha todo dia repõe para manter a água no nível água de qualidade deixa ela envelhecer um pouquinho lá ela vai adquirir bactéria depois você muda e pronto não tem muito segredo você pode ajudar com essas bactérias da vida que existem aí prodibir é muito bom tem o alimento e tem a bactéria precisa dos dois não é só com a bactéria ela come o que morre não come nada por isso que o cara fabricou alimento para ela isso vai ajudar bastante a colonizar depois de uns 30 dias você não tem a pressa você faz a mudança Roberto Lima boa noite Roberto Silva Roberto Lima um aquário um aquário 1,50m 60m 45m com vidro de 10m só trava em cima da conta 1,50m por 60m por 45m eu creio que o bandinho já que vai fazer uma caixa faz com 12mm fica garantido e eu acho que talvez você deveria talvez com 12mm colocar a trava pode colocar a trava embaixo que fica bom com 12mm eu acho que não vai ter problema nenhum boa noite de Lisboa Portugal mais uma vez gostaria de saber qual a sua opinião sobre como mudar de método de barro com reator de calça obrigado pelo seu tempo e experiência bem ágil ok veja se o seu aquário está bem equilibrado bem equilibrado você vai tirar o bar para pôr um reator de cálcio eu não vejo nenhum tipo de problema se o seu aquário está com cálcio reserva alcalina com o bar e o magnésio dentro dos padrões simplesmente ligue o reator de cálcio sem problema nenhum não vai ser um dia ou dois que vai fazer com que isso abaixe a não ser que você tenha uma quantidade enorme de coral mesmo assim não vai ser esse o problema pode fazer pode mudar tranquilamente olha o Seta Riff aí Seta Riff ó recomendo aqui as pessoas que estão nos ouvindo procurem ver o aquário do Seta é um primor de aquário esse cara merece todo o nosso respeito cuidadoso ao extremo não estou jogando confeto olha o aquário dele que vocês vão entender Alex Boa noite se meus corais sofrem estiverem recebendo muita iluminação tem algum problema eles apresentam apresentaram algum sintoma olha o Alex eu acho o seguinte eu vou falar da minha experiência já contei esse caso aqui do meu grande amigo Ciro Riscano engenheiro que eu tenho uma amizade muito forte inclusive ele é o ele é quem fez o prefácio do meu livro eu peguei esse cara quando nasceu sou muito amigo do pai dele e quando ele nasceu peguei ele no colo com dois meses e hoje o cara é um pirulão e o primeiro aquário dele quem montou fui eu com a minha experiência ele me procurou ficou apaixonado em ver um aquário e eu ajudei ele a montar foi muito bem por sinal graças a Deus e o Ciro no segundo aquário que ele fez ele mandou construir na casa dele um patamar de concreto com um santo embaixo fez um aquário de dois metros e meio acho dois metros e trinta por sessenta por cinquenta e cinco alguma coisa assim por cinquenta não me lembro agora e ele colocou cálias da Aquilumination mas não foi uma colocou em toda a extensão dos dois metros e pouco e fez ela retrato e ele fez uma cobertura de não é acrílico é caro para a média eu fiz na minha casa também essa tranquila bom é um outro material policarbonato você vê que os nomes vão aparecendo policarbonato e ele me chamava e dizia assim basta ver uma coisa bacana aqui ó sol de meio dia era uma carretilha ele erguia aquela luminária e o sol entrava direto já pensou o parque tem a luz do sol entrando o led dele desaparecia com o sol parecia nada o led dele em razão do sol é lógico que o led dele dava um número de par agradável para os corais dele agora se os seus corais estão indo bem com a iluminação o que pode te causar problema é quando o aquarista começa ah tirei tanto de azul pus tanto de branco agora multipliquei o blue royal eu pus menos o blue coloquei mais e começa e muda deixa o coral louco eu acho que quando o cara liga a iluminação faz um espectro bom ali e olha hoje na internet eu sou péssimo disso mas na internet tanto a que ele me deixa a rádio a Red Sea eles tem experiência com isso eles te dão o gráfico de quanto você deve pôr cada um e acabou o que não pode no meu ponto de vista ah eu agora acendi o aquário às 10 e agora vou passar a acender as duas da tarde vai desligar meia noite agora eu vou acender oito da manhã vai desligar às 7, 6 da tarde vai deixar o coral maluco porque o coral com o tempo ele cria um reloginho biológico conforme ele vai chegando a hora de apagar ele já está tão habituado que ele vai fechando antes e a mesma coisa quando acende a luz ele já sabe ele já vai agora você começa a mudar e aumenta e diminui aí sim prejudica mas se os seus corais estão indo bem com a luz que você tem pra que você quer mexer muita gente começa a mexer e aí começa a dar problema o que você precisa no meu ponto de vista vou falar deixar isso aqui bem claro é ter esse livro do Julian Sprung ou o meu que o meu também tem uma boa parte disso onde você vai encontrar esses gráficos aqui aqui e vai encontrar do que ele se alimenta aqui você tem corrente de água se ele é coral resistente se ele é frágil você tem se ele precisa de muita luz pouca luz isso aqui é um guia perfeito ele tem o nome científico o nome comum qual é a origem dele resistência e olha que engraçado desenho dos quadrinhos como também no meu livro tem as bolinhas indicam onde você pode pôr ele no aquário melhor que isso é melhor você ler isso que é um grande especialista do que ficar perguntando onde que coral é esse onde eu coloco quanta luz precisa aqui tem tudo isso é só sobre coral tá tudo resumido aqui isso quebra um galho pro cara enorme sabe então eu acho que vale a pena você procurar por isso agora não fique mudando muito a iluminação eu sei que tem gente que adora mexer ele monta um aquário pra mexer eu já sou o contrário depois de montado tudo regulado eu deixo tocar o pessoal sabe como eu não gosto de pôr a mão em aquário pinça uma varinha eu fico enfiando o braço muda pra cá agora põe pra lá eu já monto acabou acabou uma mudinha outra posso mudar mas muito raramente que é a maneira que eu vejo de manter Marco obrigado obrigado Marco Everton Leandro Silvio há algum problema usar um skimmer projetado pra 800 a 1200 sendo que o aquário é de 400 litros olha eu sempre fui a favor de não usar skimmer super dimensionado como eu ouço por aí todo dia olha compra o maior que você puder gente quando eu fui pra Alemanha eu conversei com gente que conhece conhece a bagaça vamos dizer assim não gosto de usar esse termo é horrível mas conhece bem o aquarismo e falei com vários fabricantes quando eu estive em Nuremberg na feira porque que eles fabricam skimmer pra 100 pra 200 pra 300 pra 400 litros não precisa super dimensionar skimmer não não precisa eu acho que qual foi a grande melhoria que os skimmers tiveram nos últimos 20 anos qual o princípio de um skimmer todos trabalham com micro bolha de água eu nunca vi um skimmer trabalhar sem isso dia que eu vejo um que não tem água vou dizer que é essa é uma novidade agora o formato mudou agora é cônico agora é reto agora é não sei o que para com isso para com isso skimmer tira 45% do que é jogado da liga e tira muita coisa boa então eu não vejo necessidade vai por um skimmer maior coloca mas eu não vejo necessidade eu acho que tem uma de 400 litros eu uso um skimmer pra 400 litros eu acho que passando uma vez por hora todo o volume de água do seu aquário no skimmer tá bom demais isso quando saiu o primeiro da Tunze o manual dele era claro Carlinho das Acróporas tinha aquele Tunze baixinho aí a turma só cita Carlinho das Acróporas porque ele tinha a acrópora maravilhosa e tinha um skimmerzinho porcaria lá um skimmerzinho que na época por que porcaria agora entra não era porcaria era ainda com aquelas bombas que tinha a pá normal hoje ele não tem a pá a bomba de skimmer hoje ele tem uma um império de pinos que quebra o melhor a pá normal de hélice da bomba quebra a bolha muito uniforme de um tamanho só quando fizeram a grande imensão do skimmer foi fazer os palitinhos né onde aquele império quebra toda totalmente o ar o venturo e o e o império que quebra muito fininho o ar e tem até e tem gente que fala vou vou colocar uma bomba mais forte e vou dar um tapa no meu skimmer vou melhorar o meu skimmer ó o que melhora o skimmer não é a bomba mais forte a mesma bomba que você está usando colocando um pouquinho disso aqui nos nos pinos e eu já isso mostro no livro mostro num monte de lugar está sendo que a cada três meses você precisa tirar e jogar fora porque ele vai entupindo mas isso aqui diminui muito o tamanho da bolha e aí ele tira um barro tremendo sabe isso sim é dar um upgrade legal no skimmer é um produto da 3M que eles usam para fazer limpeza isso vende em qualquer loja de material custa quatro, cinco reais uma placa e uma placa vai durar cinco anos isso sim é dar um bom upgrade no skimmer né então precisa entender o que faz um skimmer antes de pensar em superdimensionar eu venho dizendo já há uns três meses não é porque eu estou dizendo isso que vai acontecer é uma eu sou nós sabemos aqui estou dando uma coisa futura que eu acho que skimmer muita gente vai deixar de usar não vai ser o carro-chefe todo mundo fala que é o carro-chefe volto a repetir carro-chefe é você o aquarista o skimmer é uma ferramenta para mim o skimmer logo logo não vai ser a peça principal do aquário e outra é muito valorizado muito valorizado eu fiz skimmer de cana de PVC gente o que manda é a bolha de ar para dentro e a conformidade ela tem que ter um espaço para essas bolhas não adianta pôr demais também que não tira nada tem que saber dimensionar isso precisa procurar é meio empírico não tem uma conta que eu saiba fazer e te dizer tanto eu fui aumentando diminuindo o tamanho do tubo em função da bomba e o que ela produzia de ar comprei um medidor para ver quanto de ar entrava e de ar não entrava tem um medidor americano que marca isso então isso para mim é o que basta e volto a repetir o dia que fizeram um skimmer sem bolha me falam que essa vai ser uma grande novidade Miguel de la Roca estou dosando hidróxido de cálcio na reposição porém PH de 8,2 está 8,4 e o PH continua em 5 coloco uma grama para cada litro como subir o KH eu me diria direito esse seu com o que você está medindo esse KH e se você está usando hidróxido de cálcio na reposição faça uma pequena troca d'água semanal 7 dias 3 vezes 10% e você usa uma grama para cada litro a gente usa 1,2 a 1,5 dá diferença não parece mais nada eu acho que você deveria usar 1,5 grama para cada litro de água depois você me fala faz essas três troquinhas depois você começa a usar 1,5 você vai ver que você vai ter mais ou menos o que você precisa Rodrigo Dantas Márcio Dias nos conte sobre sua experiência com dino flagelado e qual método acha mais eficaz abraço antes eu tivesse experiência com dino flagelado que não me lembro de ter tido não foi uma coisa que nesses anos todos eu tive esse ano várias vezes mas dino não dino não me lembro de ter tido aquela alga marrom não é cheia de bolinha vai em alto vai em alto aquilo é uma praga desgraçada eu vou falar em nome do Léo Cardoso que eu acho que é um aquarista hoje de renome embora eu discorde dele em duas três coisinhas só mas siga o protocolo dele que segundo ele foi o melhor agora é caro ele manda comprar uma oveia a oveia que ele manda é bem cara mas é a única coisa que ele diz que é o que realmente resolve estamos procurando comentamos isso outro dia no bate-papo que faltam duas maravilhas para o aquarismo se transformar mesmo numa coisa simples falta um medicamento que você traz o seu peixe joga ele lá dentro do seu aquário com os corais mete o medicamento junto e se o peixe não tem nem nem broquinela nem eudina que são as três principais e nem a doença aquela doença que o peixe defeca um fio branquinho para isso eu preciso usar um produto chamado misturado com o cobre agora não me lembro o nome que a memória não está me ajudando em nada enfim o dia que criarem isso e um remédio também que você coloque mata as doenças dos seus corais os parasitas o aquário vai se tornar uma coisa fantástica eu sei que tem muito laboratório estudando isso tem muito ó problema iniciando já se resolve facilmente usando azitromicina sabendo usar funciona é alga fluconazol agora ainda isso tudo você pode jogar dentro do aquário um coral e tudo peixe sabendo dosar já a ict essas coisas você não pode usar cobre essas coisas nada mas no dia que descobrir um medicamento para isso será igual a cura do câncer no homem essa é uma coisa fantástica está com câncer então aí se acabou mas eu acho que Dino Fangelado eu não tenho experiência nenhuma quem tem vem e pesquisou muito sobre isso foi o Léo Cardoso então tem lá o show dele lá dá uma olhadinha sobre isso aí Luiz como eu faço para acabar com a Olga Marrom é só você ver o seu deionizador ou o seu reverso osmose provavelmente está passando muita sílica lá o silicata lá eu sempre falo o nome dos dois e isso faz com que associado a nitrato e fosfato você tenha alga marrom mas a partir do momento que não entrar mais sílica você não vai ter mais alga marrom você está alimentando ela com sílica provavelmente o seu deionizador deve ser mal feito deve estar mal como é que se diz mal construído porque não entrando não tem como você já viu alguma coisa nascer sem alimento se ela está nascendo porque tem algo favorável para que ela cresça é só eliminar isso que está entrando e ela vai sumir naturalmente Kikito como vai Kikito esse é um grande cara olha vocês que precisem de algo para parte de tomadas para iluminação ATS que Kikito trabalha com isso tem um capricho monstruoso podem solicitar ele aí fazer porque ele te manda direitinho é um cara muito sério podem confiar Adriano Lima boa noite Bruno Bonatini precisa igualar o pH da água de reposição quanto o aquário sendo que o pH da EO da reposição sai 4,5 água do aquário 8,3 não entendi ainda como funciona o pH e o KH veja é água de reposição que entra geralmente é muito pouco eu acho que eu não eu não igualaria não eu não faria nada para igualar eu sempre usei água de reposição de reverso osmose misturado às vezes com um deionizador ou só deionizador nunca me preocupei com o pH da água nunca foi isso que deixou meus aquários funcionarem eu acho que eu não mexeria nisso Luiz Moura desde agora por uma noite na minha cidade um palhacinho não sai por menos de 120 juízes de fora Minas Gerais é a tal história né o o criador cria um palhaço e vende aqui para o lojista da cidade e ele está em São Paulo o preço o problema é o transporte para levar o palhaço para a sua cidade mas eu sei que aqui por aqui chega a custar 70 tem loja que faz às vezes uma promoção para 40 35 reais sabe mas tudo que é fora de São Paulo passa a ter um preço muito caro infelizmente Ricardo de Ovec boa noite Adriano Lima Adriano Lima Abaço quem tiver alguma dúvida sobre o teste CP pede para dar uma olhada no canal do Denaday bom sou amigo do Denaday há muitos anos compartilho com tudo aquilo que ele escreveu e falou não tenha dúvida o Denaday ele é físico de formação fala muito bem inglês e se informou muito bem lá fora sobre esse tal negócio eu não gosto de ficar aqui pisando em cima e já tiraram até o meu canal do ar sabe por causa do que eu falei desse produto e eu não falei mal do produto mas o cara ficou queimado comigo e foi falha minha eu não sabia que eu recebia e-mail do YouTube para mim me defender e eu nem sabia que eu tinha e-mail naquele canal do YouTube e passei batido foi um amigo que viu que se eu tivesse visto eu não ia tirar o canal do ar né então mas o Denaday eu compartilho plenamente o que ele fala lá não tenha dúvida Aquarido Marinho acompanhando como sempre essa experiência e paciência segunda-feira grande abraço Abílio Machado meu amigo Abílio quando tem a próxima live eu vou tentar trazer o Dr. José Maio Alexandre Morimoto chegando atrasado mas acompanhando avante palestra ganhou em 3 a 1 suado primeiro gol dos caras deixou a gente apavorada deu a impressão que iam fazer o segundo graças a Deus deu tudo certo Cléber Soares desejando boa noite a grande família do aquarismo grande Cléber fotógrafo da televisão Record Daniel Perecinho cheguei boa noite a todos Alexandre Tavares da Costa boa noite como funciona o encaixe da porta sem dobradiça do seu aquário isso eu acho uma coisa importante mostrar o Alexandre bom eu não tenho mais aquele aquário aqui mas é uma coisa muito simples imagina que isso aqui seja a porta do seu aquário em vez de pôr aquelas coisas que enferrujam todas eu faço um encaixezinho eu levanto e abaixo ele no trilho em cima eu tenho um trilho isso aqui ele é assim é um L aqui essa parte mais fina encaixa no trilho lá em cima e baixo o marcineiro faz direitinho ela fica encaixadinha em vez de abrir na hora eu levanto ela assim afasto um pouquinho e põe pra lá pronto tá morto o negócio não precisa não precisa e outra você não fica com aquelas portas batendo nas laterais quando você tá mexendo no santo aquilo tá aberto pra você e a tampa tá encostada ali isso é uma coisa que eu venho falando faz tempo pra evitar aqueles troços que enferruja tudo sabe mas acho que deu pra entender o marcineiro faz um um friso em cima a tampa ela é um L essa parte mais fina ela entra nesse friso ela sobe e aí baixa ele fazendo direitinho você encaixa fizer três portas quatro portas todas as portas assim faz menorzinha né eu acho que fica um espetáculo isso aí eu já uso há anos obrigado pela Márcio Fernandes agradeço aqui minha posição política no carnaval tudo funciona agora temos o general da ativa na casa civil graças a Deus tem gente eu não entendo ah porque o Bolsonaro só tá pondo pessoa do exército em quem ele confia com aqueles vagabundos lá da câmara aquele tal de maia pra mim é um vagabundo sem vergonha chegou a querer ser mais que o moro o que esse maia fez até hoje pro nosso país se alguém me disser que o maia é um grande cara outro dia mostrou ele o seu Toffoli o seu o Dória e o Alcolumbre sabe aonde jantando num dos melhores restaurantes de Paris hoje a internet pega tudo o whatsapp você tá lá clica e já passa todo mundo vê os vagabundos estavam lá no melhor restaurante a mesa tava reservada a mesa reservada cheia de flores lugar maravilhoso quem paga quem paga pra esse vagabundo e sabe-se lá o que estavam entramando estavam entramando alguma coisa né não pra melhorar o país pra melhorar o bolso deles de alguma forma são todos vagabundos muito grandes não fazem nada pra nação não deixa o nosso país andar a verdade é essa Alexandre de Rio Can Pedro Henrique Ferreira Adira acompanho o senhor já há alguns anos já vi diversos dos seus aquários você é a minha maior referência tendo aquário de neuríticos ou tendo aquário de nove forte abraço bom é interessante porque eu não me lembro do Pedro Henrique eu recebi é a tal história eu passo todo mundo sabe quem agora eu passo lembrar o nome de cada um eu tive gente de Recife de Minas Gerais de Rio Grande do Sul Curitiba tive gente do exterior tive gente do Brasil quase todo na minha casa até de Manaus vieram e a minha casa era uma porta aberta e não era loja sempre foi isso que eu ensino aqui eu ensinava lá que essas pessoas que viram meus aquários gostaram graças a Deus né Matheus Santos sensacional esse aquário cilíndrico vai fazer algum vídeo dele ou poderia mostrar em alguma live sempre tive curiosidade em ver um nano cilíndrico se puder falar um pouco sobre ele agradeço é muito simples Matheus eu fiz um furo uma broca comprei o cilíndro fiz um furo com uma broca e olha aqui um amigo conseguiu um amigo conseguiu para mim um prensa-cabo isso aqui é um prensa-cabo então você corta o fio da bomba passa por aqui isso aqui fica dentro do aquário para não basar água faz a rochinha e põe ele e faz a saída do cano na pontinha da rocha e põe essa rocha por cima da bomba e o que eu fiz no fundo eu em vez de pegar semente de cor essa vez saiu um produto que você compra em casa de material de construção que nada menos do que um durepox líquido você mistura as duas partes então você põe uma camadinha de um milímetro mistura e põe um milímetro no fundo o vidro bem desengordurado e eu joguei areia por cima areia de praia com conchinha misturado sabe joguei para fazer um fundo para não deixar o vidro eu não queria o vidro ali vão se formar bactéria eu queria imitar um fundo de areia e a rochinha está cobrindo a bomba e como o fio entra por baixo é um close loop mas que a água ela só gira gira não tem skimmer não tem filtro não tem nada agora eu posso usar um pequeno filtro que eu posso ensinar vocês a fazer imagine uma bomba uma bomba se você tem aqui uma capa de bomba isso aqui é uma bomba certo aqui em cima eu coloco um Lzinho de plástico um de cada lado com um furo no meio aqui embaixo eu ponho vamos dizer um pedaço de tubo todo furado onde eu enfio aqui um perlom aqui dentro com um arame eu passo isso aqui penduro na parte de cima e ligo então numa troca d'água levanto uma poeirinha alguma coisa eu ligo isso aqui por meia hora lá no meu eu uso uma bombinha 300 da sarva olha não dá 20 minutos gente eu tenho 9 litros e meio ela chupa tudo pra cá eu tiro o guarda e acabou é a maneira de eu fazer um filtrinho funcionar ali ele é muito pequenininho então em cima da barra com um arame esses arames de aço duro não é aqueles arames morrinhos é aço duro redondo eu passo nos dois furos põe a bomba ali ligo na tomada ela puxa aqui joga fica circulando forte toda a sujeirinha que levanta em meia hora não posso deixar muito porque a água esquenta 9 litros e meio então eu deixo ela meia horinha ali ela deixa a água extremamente e tira todos aqueles resíduos da troca quando você faz e eu não meço nada mais eu estou pegando água da ilha nem agora agora já estou pegando da ilha onde eu sou sócio na hora da maré cheia vou lá com um bujãozinho de 6 litros e 300 tenho 9,5 baixo 6,3 toda quinta-feira eu toco 6 litros e 300 quer dizer eu troco 80 quase 90% então eu não meço nada eu ponho completo tenho uma garrafa de água mineral vazia onde eu coloco a água de revés no meu deionizador eu tenho uma arquinha feita com um pequeno pedacinho de fita isolante preto aquilo baixa um pouquinho eu coloco de manhã de tarde eu coloco mais um pouquinho então eu coloco duas vezes por dia para não pôr muito fica sempre no nível bem estável agora deixa as bactérias se formarem logo vai pegar um equilíbrio aí a coisa vai andar tenho lá 4 peixinhos que eu peguei na praia peguei nas pedras aqui sargento blênio um gotosgob um camarãozinho de poça só para mim não ficar sem aquário para dizer a verdade mas é muito ah e tem a minha comprei uma luminária que gastei 500 e pouco que não fiquei muito contente com ela porque me informaram uma coisa e não é falaram que ela fazia o amanhecer e o entardecer ela faz o amanhecer e quando ela chega no nível ela já começa indo até o fim não é bem aquilo que eu queria de fazer uma hora subindo depois passa boa parte do tempo cheio e depois vazando isso não dá para fazer ela só tem 3 não tem 4 se eu não entendo mas ela disse que meu amigo falou paguei 570 reais nessa luminária ela é forte ela é muito boa funciona o reloginho tudo certinho só não faz bem a rampa como eu gostaria que fizesse do resto funciona muito bem então eu gastei é uma luminária da espectra pequena 36 watts eu uso muito mais o azul do que branco tem acho que 1% de branco e o resto azul é então é é só isso aí temperatura eu tenho um ventiladorzinho ela tem chegado a 29 graus e meio eu não perdi nada até agora com esses 20 graus e meio mas agora já vai final de março já começa vai cair para uns 27 graus por aí eu uso uma bombinha 300 só da Sardo mas nada André André Martins pode usar até a ketomorfa no mesmo aquário eu diria que uma rouba nutrientes da outra e o mais fraco morre é verdade não entendi a sua pergunta pode usar até a ketomorfa no mesmo aquário bom talvez o que você esteja perguntando é sobre a T S e ketomorfa se um funciona com os dois quem está fazendo essa experiência eu preciso voltar a perguntar é o doutor Leonardo Fialho do Rio um amigo ele fez um a T S onde ele tem ketomorfa de um lado e tem o A T S do outro no mesmo aparelho que ele fez fez um desenho muito bonito e executou eu precisaria perguntar para ele como é que vai indo não sei se um rouba do outro aí uma cresce menos outra cresce mais eu sempre usei a T S que eu gosto mais tentei usar um pouco de ketomorfa começou a nascer tudo mas eu ainda no final mesmo eu gosto mais do A T S Gário e assessoria estou montando uma linha é necessária adição de cálcio para corais mole não não precisa não se você usar hidróxido de cálcio para seus corais mole vai ter aquário para o resto da vida hidróxido de cálcio que é o calvácio ele repõe cálcio repõe reserva alcalina se quiser melhorar um pouco o magnésio compra o magnésio adiciona usa um medidor acabou só não tem que fazer mais nada para você ver como funciona o hidróxido no meu canal tem lá a fórmula como você deve fazer e como deve usar Ricardo um aquário novo em ciclagem usar Ciporax ajudaria olha o Ricardo eu usei um tempo sabe eu sinceramente substrato e rocha fim de papo não precisa mais nada um esquímero um carvãozinho lá no santo e se precisar um removedor de fosfato e um de silicato acabou não tem não tem mais do que isso para usar realmente Ciporax é caro para burro o seu substrato sendo bom nele vai formar as bactérias aeróbicas nas rochas também e vai tocar a coisa para frente monta um ATS e não precisa mais nada Thaís Infeltrin livro lindo grande mestre obrigado João Batista boa noite Diego Matissimura boa noite Antônio Carlos boa noite Rodrigo Souza Nunes peraí Rodrigo Souza vou fazer um pulo aqui um minutinho onde é que está nossa é um pulo enormemente olha quanta coisa que pulou Ricardo Rodrigo Rodrigo eu acho que não tem necessidade de usar não João Batista boa noite Diego Matissimura boa noite Antônio Carlos boa noite Rodrigo Souza Nunes Ribeirão Preto um abraço Rodrigo como sempre presente hoje ele está dizendo aqui às 22h30 quem se interessar na banda tem um programa sobre coragem então nós já estamos já vou um pouco a gravar hoje já estamos em 23h14 já foi já passou da hora já não dá mais que pena é é é é é Riff Anday precisamos aprender a valorizar o conhecimento meu respeito pelo professor e sua experiência descomunal quem é inteligente sabe crescer se apoiando nos ondas dos gigantes obrigado Paulo você é uma referência para mim Alex Correia meu grande amigo lá de White Key chegou atrasado mas cheguei aqui o aquário de SPS Bruno de Conte querido Mestre boa noite Tiago Crisante boa noite é seu aquário que eu sim desmontei faz tempo chega né Tiago 50 anos fiz em vou fazer em março agora 51 anos né porque eu comecei em 69 março de 69 se não me engano vou fazer 51 anos 75 anos nesse ano já com dor no joelho dor no dedo não sei o que pescoço às vezes aqui fica dolorido ficar velho é complicado eu sempre fui um cara ativo sabe ia pescar em pedra sumo o morro desço o morro uma lá nas costas água sempre gostei dessas dessas coisas né e agora estou velhinho Fernando de Holanda e Pai Banundes minário com 60% 40% branco 10 mil carros corais ficam bonitos nessa configuração a luz fica muito branca isso é seus olhos que vão decidir mas o que eu te digo é que por exemplo o Thiago Barrack que é um professor em zoan sempre usou luz azul direto só luz azul não usa nada de branco e funciona vai do seu gosto um pouco de branco não prejudica tem gente que gosta mais azulado tem gente que gosta menos azulado se você sabe o primeiro o que o coral gosta esse é o principal não é o que o nosso gosto o que o coral necessita para isso é o que eu falei aqui no começo eu não entendo muito de iluminação Roberto Denaday seria aquele quem puder consultar o aquarismo de resultado ele escreve ele é o que escreve sobre iluminação no meu livro mas veja é assim o coral não conhece LED não conhece HQI não conhece T5 conhece o coral conhece o nosso astro rei lá em cima que se um dia apagar nós estamos mortos então assim sabe primeiro precisaria fazer um bom estudo de quanta luz ele necessita e o livro que eu indiquei ali de coral é muito importante depois disso se para você ficar um pouco mais agradável mais azulado por exemplo eu gosto tem muita gente que gosta do azul fica bonito o aquário os corais crescem bem boa noite hortolano é o Paulo Henrique Alex Correio grandão esse aqui assistam depois bom o Alex bacana mas onde é que está aqui não tem referência só está isso que você colocou Fernando poderia dar dica sobre montípora cetosa bulbo e torche iluminação circulação e parâmetros obrigado bom parâmetro é aquele que todo mundo conhece não se preocupe é usa deixa o nitrato um pouquinho acima de dois três já é suficiente fosfato eles necessitam mas não mais que 003 005 tá bom quanto a circulação cada coral por exemplo torche torche é um coral extremamente agressivo ele precisa estar separado em que ele não toque em ninguém ele é muito agressivo ele abre quando ele cresce fica bonito então deixa ele separado agora quanto o resto não tem muito o que fazer não você tendo uma circulação a montípora gosta de um pouco de circulação já o bulbo gosta de uma água mais quieta né então você precisa ver isso aqui e isso tem no meu livro e tem nesse coral aí a quick reference guide o posicionamento dele em função de quantidade de luz de correnteza que você precisa marcha o dia meu aquário já se destacou uma lateral com algas vermelhas filamentosas essa lateral pega um pouco só remova normalmente nas TPA mas elas voltam no mesmo local olha se fosse o sol o teu problema o aquário do meu amigo Ciro que eu citei aqui ia ter alga para todo lado meu querido o aquário está a sua qualidade de água está tendo algum nutriente que favorece essa alga então você precisaria ver o que está acontecendo com a sua água para descobrir a causa né porque tem que combater a causa não com efeito o efeito é aquele que quer uma coisa imediata por exemplo estou com ciano vou pôr elitromicina azitromicina elitromicina estou com alga no aquário ou filamentosa vou colocar o conasol tem aquele que não coloca nada e corrige a água a água dentro dos parâmetros aí é que está que a pessoa precisa entender a água quando está dentro dos parâmetros normais que isso vem desde a montagem do aquário seu aquário vai bem mas quando esses parâmetros começam sobe e desce sobe e desce vai te criar vários problemas e aí você diz ah mas agora eu arrumei a minha água ela está perfeita mas e o que vem para trás antes de você arrumar a sua água e criou tudo isso não sei se você está me entendendo quando começam esses problemas de água o aquarista precisa ter muita paciência para tirar uma alga na unha sem usar medicamentos sem nada leva 4, 5 meses corrigindo a água deixando ela perfeita não tendo nutrientes já viu alguma coisa crescer sem nutrientes a hora que você eliminar a quantidade de nutrientes da sua água ela tem que sumir se ela não tem comida ela vai morrer é simples assim então o teu problema não é o sol ah os links que o Alex Correia pôs aqui são do modelo baixo com corais SPS tá só que aqui não saiu link nenhum o Alex esse é um problema não estou vendo o link aqui Marcio Dias parâmetros KH77 cálcio 320 magnésio 1380 ou nitrato 2 o fosfato 004 densidade 1022 PH83 aquário fichione 730 sendo os ângulos o maior é o que tá baixo é ser o cálcio um pouquinho né ideal seria ter pelo menos 380 o resto tá dentro não vejo nenhum tipo de problema talvez a densidade devagarinho levar para os 1024 que é a densidade do mar Alexandre Costa aquário marinho com cânice funciona bem nunca vi não se usa você pega todas as referências literárias que eu conheço ninguém recomenda usar cânice parece que tem um cara que montou com cânice e tá funcionando não me pergunte como mas a grande maioria recomenda não usar Felipe Feitosa boa noite passei para deixar um abraço muito obrigado igualmente retribuo estudo Garcia sabemos que você não usa mais esquiva outro dia comentar em outro canal que você voltou com esquiva é verdade se sim porque abraço não esses comentários que surgem são de pessoas que não frequentam a minha casa e fica no oba eu já tirei já coloquei isso eu faço muita experiência é um direito que eu tenho o aquário é meu mas eu não julio dos meus animais como já andaram falando por aí não isso não é verdade tem muito fake nessas histórias todas Donário Lina boa noite boa semana bate papo com o Júnio Mello foi espetacular o Júnio é uma pessoa falar mal dele precisa ter muita coragem só beber peixeira que história fiquei aflito só de ouvir gostaria de um dia conhecer e pagar um café para um bate papo é um prazer enorme e história se quer tem mais de 500 tem um monte de história de gente que eu fui na casa dele para ver o aquário fazer o que fizeram e tudo mais tem história que não acaba mais 51 anos vou fazer em março agora Rogério Campo boa noite Alex Corrêa seria possível Carlinhos participar lá no Floripa Rio além das vezes eu não participo ouvir mais vezes os vídeos depois difícil Alex Carlinhos não participa tanta gente convida não adianta é muito raro participar não creio que vai participar eu conheço a filha dele quando nasceu já se formou na faculdade eu levo em casa ela tinha 30 dias quando nasceu ele dona Rosa gente boa demais mas não participaram Eduardo Norberto professor eu tenho tido o prazer de conhecer grande conhecedor é um homem humilde prestativo e atencioso obrigado Eduardo por ajudar quem se recorre a minha pessoa eu estou sempre pronto posso não atender ele no dia mas eu respondo Rodrigo Tencioli o que mais gostei da live de quarta-feira foi ouvir Jornal que os 15 anos atrás passou a seguir o senhor como referência mas é uma prova da importância do senhor no aquarismo o Júlio é uma pessoa muito educada é lógico que me deixou me deixou muito desongeado mas é realmente eu comecei no aquarismo aqui em 88 com o coral e comecei nas lojas ensinar o pessoal ajudei muita gente mas é normal da minha pessoa eu sempre me dei muito bem com as pessoas de poder ajudar passar um pouco do conhecimento lógico que não sou dono da verdade eu passo a minha experiência isso é importante vai com Gasparinho um grande abraço Alex Correia é a Merga o nossa o Alex Correia lembrando que é a Merga é a minha cabeça que não ajuda eu estou tentando lembrar um dos nomes dos peixes que eu gostava de coletar que eu achava lindo maravilhoso e eu cansei de pegar é da família da garopa é um efinofélido agora não é garopa não é badejo mas tem o formato dos dois e sumiu esse peixe nunca mais vi nem grande nem pequeno nunca mais pesquei um peixe que fica 50 60 kg é maravilhoso eu não consigo lembrar o nome Thiago Souza Pé sim Alex Correia eu coletava esse borboleta listrado quando era garoto mas não conseguia manter ele era difícil de alimentar é esse peixe agora esse meu amigo conseguiu alimentar e está tendo um sucesso o peixe está bem gordo lá água de torneira tratada com prime serve para reposição não sei te dizer não sei sinceramente não sei precisaria pegar alguém que esteja usando isso e testando eu acho que não sei se vai funcionar não se tem algum produto que possa atacar algum coral Thiago Souza 84 assistindo 40 likes olha nunca pedi like agradeço vocês pedirem mas eu sinceramente Alex Correia vai parar de escrever ele se empolgou grande abraço obrigado Thiago ou Alex Frag 1 Frag 1 só para ajudar penso que a lesma que come a taz é de branco berga obrigado o Alex lembrou e você também e agora dificilmente é que a minha cabeça outro dia eu não lembrava o nome de pitada outro dia eu não lembrava o nome de de uma praga que é comum nos aquários né e fiquei aqui maluco a cabeça é idade olha lá mais um que está ajudando aqui se não me engano não é o Berg com certeza Paulo e a cabeça não ajuda outro dia me mostraram um tricolor holacanthus tricolor cansei de coletar e o cara que peixe é esse eu fiquei olhando para ele para a foto e falei espera um pouquinho eu não conseguia me lembrar que era um tricolor imagine você peixe que eu cansei de coletar peixe brasileiro maravilhoso lindo e eu não me lembrava do holacanthus é sempre assim a pessoa sai vai embora e aí a cabeça pum bate estou até agora aqui caçando o nome do peixe que eu pegava muito aqui em Guarujá que eu achava ele lindo ele fica enorme não é veja meu Deus do céu preto em calda transparente naquele bonito peixe formato de uma garupa perfeita não é caranha é outro peixe ainda caranha também cresce bem pode fazer Paulo duvido que você vai ter problema Roberto Feren boa noite meu pai está com ciano quero tratar com vinagre quanto cml para 100 litros olha essa receita eu acho melhor você seguiu o Júnior Mello já com com o Leonardo Cardoso eu nunca usei vinagre para tratar nada mas eles são especialistas e eu não vou saber te dizer ultimamente a gente tem recomendado usar azitromicina como azitromicina é um produto que você precisa de receita o pessoal tem usado aquele Bacter da Ocon com grande sucesso uma caixinha para 100 litros aquele não precisa receita e é barato o pessoal que usou ficou muito satisfeito agora vamos vamos deixar bem clara uma coisa aqui saiba exatamente quantos litros de água você tem para não exagerar no remédio às vezes você faz um cálculo que pôs 400 litros só que você colocou rocha e substrato caiu para 350 você está usando o remédio erradamente você vai pôr uma dose para 400 litros quando essa dose teria que ser para 350 aí morre tudo o baço falou o baço disse diz que a gente não gosta você mora do meu lado esquerdo querido José Laurindo boa noite amigo abraço sou de Pernambuco toda segunda fico atento Deus abençoe obrigado após utilizar muitos anos o baile vão ter problema um desequilibriônico ou coisa do tipo não o baile moderno não te cria esse tipo de problema não agora se você está fazendo ele caseiro é óbvio que vai sobrar só ele vai sobrar algumas coisas vão acumular mas as trocas d'água também resolve bem esse problema sabe eu vi isso falando boa noite José Laurindo qual o segredo para ter peixe nacional junto com os importados nem usa quarentena tanto os importados quanto os nacionais e vai muito bem eu cansei de ter peixe marinho nacional e importado pessoal acho que lembrei o tal peixe enxergue eu acho que era chargue peixe que eu sempre gostei demais não vejo mais por aí vê memória vai reativando por isso que eu não gosto de ficar parado e gosto de conversar segunda-feira para não perder tudo aquilo que eu estudei é só quarentena direitinho dá para ter qual o procedimento para fazer profilaxia eu utilizo banho com melafix não sei se apenas isso é viável eu acredito você tem revival e tem melafix os dois acho que funcionam bem Leandro Nogueira estou procurando tambores plásticos novos para preparar água salgada mas não estou achando há um local aqui próximo que vende tambores usados corre risco sim lógico corre risco agora falar que ele não está achando tambores novos nossa só você pôr na internet ele tem um monte de loja que vende isso loja de material de construção tem um monte de tambor novo agora usar pagar mais barato sem saber o que usou lá dentro um coloca óleo outro coloca sei lá acho que vai fazer mal o negócio não comece mal não assim André Martins mensagem retratada como deu programar a noite seria amanhecer começo com azul ou branco o azul obviamente né depois entra com o branco misturando com o azul e termina com o azul tirando o branco primeiro qual substrato qual substrato é de boa qualidade qual marca e substrato tem na Red City tem um monte tem até substrato que eles dizem que vem com a água dentro já as bactérias encontram um monte eu particularmente André eu uso há mais de acho que 25 anos areia na praia de Pernambuco sempre eu gosto daquele substrato ele é neutro ele não vai alcalinizar nunca a água mas isso não quer dizer nada porque qualquer outro substrato que alcaliniza eu preciso sempre colocar o produto pra aumentar a alcalinidade e eu gosto eu ponho dois centímetros e meio ali nada mais que isso ele tem uma granulometria mais ou menos de um milímetro eu coleto ali na praia de Pernambuco aqui em Guarujá bem no centro dela nem nas pontas onde é o mar casado nem nas pedras no centro ela é um pouco mais grossa eu acho perfeito mas tem um monte de marco da Red Sea muito bom Finofellos Coerellos Puntactos acho que não é esse não é o Cherny acho que ah ele deve estar se referindo ao Cherny Daniel Perecinho sobre o substrato que te falei no Skype hoje tem anos de uso com o tempo isso seria prejudicar o sistema ou é autoregente olha o Daniel é se vai remontar um aquário novo essa é uma economia meio porque se você tiver um substrato muito velho que já está impregnado de fosfato amanhã você poderá ter muita aura hoje a gente não usa mais aquela camada enorme hoje 2 centímetros 1 centímetro e meio só para fixar as bactérias aeróbicas na superfície para dar um acabamento eu particularmente nunca gostei de bodybop eu acho horrível eu odeio rocha em cima de um troço branco pessoal que gosta pelo amor de Deus eu que mergulho eu vejo sempre o substrato e as rochas eu nunca vi um fundo branco no fundo do mar mas enfim é questão de gosto agora já que vai comprar vai montar um aquário novo troca o substrato não tem problema nenhum financeiro e Itajara o Alex Goeta está dizendo que eu precisaria ver mas nós aqui conhecemos como Cherni o Alex Alisson Fabrício sou iniciante se eu dosar calvácea não preciso dosar bala eu posso dosar bala e junto olha meu amigo vários amigos usam muito calvácea é usada no mundo inteiro eu acho que todo aquarista bom deve usar em conjunto com bar em conjunto com com reator de cálcio sabendo usar é um senhor produto e se você tem corais mole não precisa mais do que hidróxido de cálcio que é o tal do calvácea agora você vai ter coral duro vários amigos usam reator de cálcio junto com calvácea que é colocado a cada x tempo ele coloca uma parte no aquário divide em seis vezes e entra a máquina joga ele põe uma dosadora que injeta calvácea a cada x tempo mantém um pH elevado isso é bom Bruno ok meu cara está com três meses e estou com bastante alga marrom no substrato rocha e início de alvas filamentosa marrom reservação comum bom já com três meses já era para ter desaparecido precisa ver que tipo de deionizador você está usando se TDS não marca silicato então silica não adianta você precisa ter um deionizador ou um reverso osmose de qualidade para evitar que isso entre o que provoca isso é a silica a silica então é eu Alisson Fabrício há três meses não é normal toda essa alga marrom na maradá nos primeiros 15 e 20 dias depois some o que faz Fabrício você tem que você tem que acabar com a sua água de reposição que não está perfeita só isso agora quando você usar o limpador Fabrício vou te dar um conselho pega um pedacinho de perlom põe do lado de fora entre o vidro e o limpador que ele desliza melhor do que só ficar aquilo ele desliza assim pedacinho de perlom por fora do limpador e se você limpar o seu vidro no aquário procura limpar sempre o aquário vai apagar 10 horas 3 minutos antes 2 minutos antes limpa o vidro aqui apaga a luz aqui no desce o esquema retira tudo já melhora bem o dia seguinte ele fica bem mais limpo Sherley é poliprion americano bom eu por esse nome não conheço eu conheço como Sherley ele aparece um Oscar de água doce com manchas ele é todo manchado tem bolinhas branca fica lindo estou em busca de um bom daninizador porém esse de 3 estágio a cartaxe só tem 25 de coluna como Sherley como a Mery fala de filtrar água bom esse de 3 estágio você põe o primeiro de lipolipropileno aquele de 1 micro ou 5 micro agora não me lembro carvão ativado de boa qualidade também esse aí e o último estágio você vai usar um maior de 50 centímetros de altura onde você vai pôr a resina MB400 da Puro Light aí você com essa altura você consegue limitar eliminar bem o que a diatomácia gosta e não entrando aquilo que ela gosta ela não vai nascer no seu aquário a maioria usa esse de 3 estágio de 25 mesmo mas o último nós temos que usar e a água tem que sair por cima no final para quando você fechar ele está sempre cheio ele não pode esvaziar precisa ver olha entra no meu canal e pega lá do Jerônimo tem uma hora e meia esse cara é campeão em deionizador o reverso sabe tudo ele deu uma aula para nós então pega aquela aula para você que vai ser muito importante você entender nós questionamos ele de tudo quanto é lado e lá tem todas as respostas que você precisa obrigado Alex fique com Deus também muito obrigado viu e dê um abraço a todos ele mandou aqui é o Bruno de Contas existe carcaça desse tamanho ou precisa adaptar não tem eu vou te dar um telefone aqui olha não tenho nada a ver com a firma é eu comprava lá não é loja de aquário não é loja de aquário isso é importante você não vai ele tem esse produto lá deixa eu ver se eu tenho o telefone dele aqui espera um pouco ó não isso aqui não é não tá esse troço chama aquafiltro em São Bernardo do campo isso isso qualquer loja que trabalha com produtos de água seja loja séria loja grande ele tem ou de 50 centímetros é normal é é só você ter essa resina de qualidade a resina sim você precisa tomar com muito cuidado onde compra porque a resina é o principal se você comprar uma resina que falam que é e não é você vai ter problema mas chama aquafiltro se você pôr na internet aquafiltro vai sair lá em São Bernardo eles têm esse produto que você procura Leandro Nogueira o peixe é o Microspatodum Crisuro não, não esse eu conheço esse é azul com pintinha esse é outro peixe não tem nada o chá ele é parecidíssimo o formato só que ele é preto com bolinha branca esse que você está falando tem a cauda amarela coletei muito pequenininho ele é lindo quando ele cresce vira um terror dentro do aquário mas ele com um centímetro é a coisa maravilhosa parece uma noite estrelada né Bruno de Conte aqui agradecendo a dica qualquer dúvida Bruno me procura na internet que eu não sei onde eu pus o cartão da aquafiltro mas é em São Bernardo do Cama chama aquafiltro mas não precisa ser lá se você procurar nessas lojas que trabalham só com equipamento de filtragem você vai ter a carcaça de 50 centímetros qual resina é boa MB400 da Porolite a melhor resina que tem eu acho que essa é 4060 ela é olha a memória ela tem espera um pouco por Deus só um minuto é resina iônica e cationica olha como anda minha memória eu preciso pensar um pouco não ajuda nada o Desmi e a Zé estão montando um aquário de 3 de comprimento 1 de largura 90 de altura sim e eu acho que a altura que você vai fazer é uma loucura para quem mexe com corais eu acho uma loucura isso Felipe Cite qual a diferença entre rocha viva e rocha maturada qual a importância dela no sistema do aquário bem quando nós montávamos aquário antigamente logo que veio que saia de Recife de coral eu ia para Cabo Frio para perdão para Guarapari com meu amigo Afonso mergulhava eu coletava aquelas rochas leves toda vazada que vinha com muita alga calcária mas lá vinha epitásia lá vinha tudo quanto é praga caranguejo tinha o diabo naquele tempo a gente dizia que o ideal era trazer ela viva mesmo eu trazia ela dentro de um saco com água com oxigênio colocava dentro do aquário de noite se acendia uma lanterna no dia que você colocava aquilo era bicho o aquário estava lotado de bicho copépado tudo que você imagina saia de dentro dela de dia voltava tudo para dentro da rocha a coisa foi andando o aquário foi evoluindo e nós para evitar essas pragas nós começamos a clorar essas rochas e usá-la clorada funciona a mesma coisa eu não vejo diferença quando maturar o que o nosso aquário hoje precisa é bactéria bactérias aeróbicas se formando junto lá você tem nitrossomona nitrossobacta nitrossococum uma delas é a anaeróbica a outra é a aeróbica agora não me lembro você tem um grupo de bactérias que se formam ali quando o aquário matura bem quer dizer o maturar é ter esse conjunto de bactérias em grande quantidade seu aquário vai funcionar perfeitamente bem com skimmer sem skimmer com ATS vai funcionar bem peraí peraí está dando um pulo grande aqui a rocha maturada é aquela não é maturada é a rocha clorada que você coloca no aquário e espera ela maturar a que vinha viva mesmo ela já vinha com toda a biota formada tanto que não subia amônia não subia nada já a rocha clorada a amônia vai subir nos primeiros 14 é o tempo do ciclo do nitrogênio ela vai subir Alisson Fabinho soltadeu o logista que montou e vendeu umas mídias Max Pet colocou no santo traseiro do meu cu a dúvida não é necessário não é e as bactérias ficam no substrato e rocha exatamente isso você vai falar que essas mídias atrapalham não vou falar que atrapalham mas se não tem necessidade tendo rocha e substrato e vai bem para que eu preciso de mais então é minha opinião é gastar dinheiro a toa Fernando boa noite aquário está montado há quatro meses e mantém os parâmetros de nitrato e fosfato há quase um mês em N3 em dois dias se prolifera muita alga verde no vidro o que posso fazer? parâmetro de nitrato e fosfato há quase um mês em N3 3 e PO4 0 o que posso fazer? bom só com isso não dá para a gente conversar não alga verde no vidro todo mundo tem precisa passar um raspador lógico se você tiver mais é porque alguma coisa na sua água não está perfeita se você tiver menos é sinal de que sua água tem boa qualidade porque todo mundo tem um pouco de alga eu não conheço aquário que não tem alga mas não pode ter exagero agora precisa ver água de reposição que você está usando não é simples assim a gente dar uma resposta num caso desse precisa ver tudo que você está fazendo como você está fazendo se você está colocando sobra de alimento demais aí você vai ter proliferação agora tem gente que usa lâmpada ultravioleta para evitar muita alga os vidros isso aí favorece bem né e Fian Dive tentando ajudar não sei se o peixe poderia ser a donzela não não é não é cherni não sei se você ouviu antes Paulinho eu lembrei agora é chernis é um peixe ele é um marrom quase escuro para preto com manchinhas toda pintadinha de branco quando ele tem 3, 4 centímetros ele é maravilhoso é e também não é o anisotremos não Bruno de Conte aproveitando outro dia questionei sobre sobre droides e apesar de estar controlado não consigo eliminar pode desmontar eu não porque realmente acho pouco coisa na internet além da variedade o Bruno experimenta bater um papo com Paulinho lá de Minas do Riff and Dive coloca aí na internet entra no canal dele é um estudioso é um médico ele pode te ajudar nisso tenho quase certeza ele estuda muito cara eu nunca tive isso aí não sei nem o que é pra dizer a verdade nunca vi isso né bate um papinho com Riff and Dive o Paulinho tá aí tanto é que ele escreveu esse Riff and Dive aqui é dele entra no canal dele que ele vai te ajudar tenho certeza o cara é um campeão qual foi o melhor peixe que eu já peguei colocando ciliares é maravilhoso mas é o melhor peixe foi um Leopropoma é um peixe é um peixe muito difícil de de pegar e dar 35 40 metros de profundidade ele se esconde muito não é fácil pegar não Alisson Fabrício obrigado pelo abraço Paulo amigo preciso dosar bactérias depende eu nunca dosei nada mas ajuda claro que ajuda você pode gastar dinheiro e dosar vale ajudar como você pode não dosar e elas vão se formar leva mais tempo mas vão se formar a mesma coisa olha eu vou pedir pra vocês agora esse aqui Felipe vou pedir que não façam mais perguntas aqui porque o horário já está extrapolando já eu estou um pouquinho cansado a gente volta na segunda que vem gente vamos responder essas últimas aqui Eric Salles estou montando um aquário 380 litros e já vão aí uma dúvida Samp com ou sem divisões eu gosto de estirar os sem divisões o que acho bom Eric eu monto há muitos anos sem divisão no meu livro eu explico isso eu não preciso montar o Samp com divisão agora se você vai usar Skimmer e o Samp vai ser menor que o seu aquário você precisa de uma divisória pra manter o nível de água que o Skimmer trabalha porque amanhã se faltar energia ele vai estar sempre no mesmo nível e não vai transbordar tem quem põe aparelhos pra evitar quando vem energia ele trabalha 15 minutos depois ele liga eu acho isso uma besteira eu faço os meus sem divisórios porque a forma como eu monto o aquário o meu Samp tem o tamanho do aquário porque no móvel que eu ponho o aquário em cima eu ponho embaixo eu planejo dessa forma então eu faço o mesmo tamanho porque do jeito que eu tenho a queda d'água assim que faltar energia o que cai de água levanta 4 a 5 milímetros no máximo no Samp então o Skimmer não desregula mas eu prefiro sem divisória que pra limpar é muito mais simples o pessoal faz um monte de divisória não sei pra que mas no caso eu uso sem já faz muitos anos o teu único problema sem divisão é por causa do Skimmer mas o resto dá pra montar tranquilamente Alisson Fabrício agradecendo pela paciência obrigado atenção Bruno há relato do R2R de bailarino comendo mas geralmente não é aparentado das aptades o medicamento fendazol ataca mas não é safe e mata tudo pode tentar tratar fora do aquário ele tá falando sobre o problema do Bruno que é aquela pergunta que ele fez sobre os hidroides falei pra você que o Paulinho ajudava o Paulinho é campeão cara Chernepoli prion americanos agora sim obrigado Alex Bruno de Conte pra me lembrar esse nome aqui eu precisaria decorar ele um pouquinho com a memória do jeito que eu ando Bruno de Conte Paulinho como consigo contato contigo pensei justamente no bailarino estou sem coragem no aquário ainda então o remédio é uma opção entra no Riff and Dive aqui em cima Riff and Dive procura no canal dele gente boníssima vai adorar o cara óbvio óxido de ferro no aquário pra combater algo que o senhor acha disso é não é que ele combate a alga ele retira fosfato ele elimina fosfato essa é a diferença e um dos vilões pra alga é fosfato mas funciona muito bem minha lema não branqueou acredito que a temperatura chegou quase um pouco mais alguma dica pra recuperar ela precisa agora de formar uma xantela novamente isso demora um pouco mas procura baixar a temperatura pra 26 graus pra ver o que acontece Mélique Salles obrigado no o senhor já teve experiência com uma donzera nacional chamada Crisura coletei muito muito ela é muito agressiva depois quando cresce ela fica muito grande e perde totalmente aquela beleza que ela tinha ela é linda com dois centímetros um centímetro mais linda ainda eu cansei de pegar isso na Bahia tinha muito ali no farol da barra não é eu mergulhava na como é que chamava o lugar ali meu Deus tinha um lugar perto do porto ali que tinha isso demais são lindas bom eu queria eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez peço desculpa pra aqueles que eu que eu não 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 dei a resposta que merece mas estaremos de volta aqui segunda-feira que vem eu espero que todos tenham uma boa semana e aqueles que necessitarem falar comigo aproveitem o Skype entre 11 e uma e meia uma hora da tarde que é o horário que eu posso atender com satisfação agradeço a todos muito obrigado boa semana e até segunda que vem se Deus quiser que vem e que vem que vem e que vem que vem